Olá, aqui é o Victor Palandi e seja muito bem-vindo ao nosso treinamento Negócio Digital Lucrativo. A ideia aqui é te mostrar como você pode partir do zero e criar um negócio que te dê dinheiro para você se sustentar, para você ter uma renda extra, então para você viver apenas de negócios digitais mesmo, tá? E quando a gente fala de uma renda online, muita gente sempre fala em 100 mil, 500 mil, fazer um milhão e tal, mas aqui eu quero que você parta realmente do zero e 500 reais, se esse for o seu objetivo, você vai aprender. Se o seu objetivo for ganhar mil reais com a internet, você vai aprender. Se o seu objetivo for 2 mil, 3 mil, 5 mil, você vai ver o caminho. Então, eu não quero também causar muita ilusão, porque um negócio milionário na internet é possível, mas também requer bastante trabalho, bastante tempo, mas às vezes uma renda menor é mais fácil de atingir e você consegue mais rapidamente. Então, o que a gente vai estar trabalhando por aqui, eu vou estar te mostrando vários caminhos, várias estratégias, vai ser muito bacana ver como que se cria um negócio digital lucrativo, seguro e também totalmente legal, tá? Então, ao longo desses módulos, no segundo módulo a gente vai ver questão de redes sociais, no terceiro módulo vamos falar sobre blog e site pessoal também, no quarto módulo vamos abordar YouTube e podcasts, que são estratégias que hoje estão bombando, no quinto módulo falar sobre você criar o seu produto digital, no sexto módulo sobre a possibilidade de você ser um afiliado, no sétimo módulo sobre oferecer serviços, no oitavo módulo a construção de uma audiência, no nono módulo sobre como transformar tudo isso em dinheiro, tá bom? Então, a gente vai estar analisando aqui, por exemplo, formas de você conseguir vender seu trabalho na internet, você vender um produto, você vender produto de outra pessoa, você construir uma audiência, você ter nome, as pessoas te conhecerem e aos poucos você construir uma marca sólida também, porque não adianta também, o que eu vejo muita gente acontecer e que acaba falhando, é que a pessoa, ela começa a ganhar dinheiro na internet, só que ela faz isso de uma forma que é pouco sustentável, é como se estivesse numa base, com uma base faltando uma perna, né, uma base de três pernas, então falta a quarta perna para dar uma sustentabilidade. E aí a pessoa está ganhando dinheiro, só que de repente, boom, acontece alguma coisa, o Facebook bloqueia a conta, ou então o Instagram banha a sua conta, já era, acabou o seu negócio. Então, para fugir disso, eu vou te mostrar diversos caminhos que você pode seguir, para justamente ter um negócio que se baseia em uma base sólida, para você ter um negócio lucrativo na internet, tá bom? E tudo que eu vou falar aqui pode ser facilmente aplicado por qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha trabalhado com internet, que nunca tenha mexido com marketing digital, e mais ainda, também são estratégias que são muito reais, um negócio de verdade, entendeu? Então não é um atalho para você ganhar dinheiro, um truquezinho para você enganar o Facebook, ou então uma pirâmide, nada disso, negócio realmente que você vai poder mostrar para os outros, criar cartão de visita, apresentar para a sua família, contar para os seus filhos, algo que realmente te dê orgulho e que te traga os resultados financeiros que você busca. Combinado? Posso te esperar então no resto do treinamento? Show de bola então, bora para a nossa próxima aula, começar aí a aprender tudo sobre negócio digital lucrativo. Até já, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta nessa segunda aula, e aqui eu quero te falar sobre os seus diferenciais e suas forças, tá? Porque o que acontece é o seguinte, muita gente olha para a internet e vê assim, nossa, esse cara está ganhando muito dinheiro com o YouTube, eu vou ganhar dinheiro com o YouTube também. Nossa, esse cara está ganhando muito dinheiro com o blog, vou criar blog também. Olha o Jovem Nerd, foi vendido por 30 milhões aí, mais ou menos, para o Magazine Luiza, eu vou criar um canal tipo o Jovem Nerd, olha o site de reviews de celular está ganhando muito dinheiro, está recebendo um monte de celular de graça, vou criar um site de reviews de celular. E o que acontece é que quando as pessoas entram na internet e elas veem esse mundo de possibilidades, elas se perdem, muita gente acaba querendo fazer tudo, nossa, isso dá certo, isso dá certo, eu conheci um cara que ganha dinheiro, eu vou sendo afiliado, eu vou ser afiliado, e a pessoa se perde em tantos meios de ganhar dinheiro, que não percebe que existem todas essas possibilidades, elas são formas de ganhar dinheiro e todas elas funcionam. Não existe a melhor ou a pior forma de você ganhar dinheiro na internet, existe a que melhor utiliza dos seus diferenciais e das suas forças, ok? Então tem gente que presta serviço e é ótimo prestando serviço. Por que essa pessoa vai se dar o trabalho de vender um produto como afiliado se isso foge da força dela? Ou então a pessoa que vende como afiliado, às vezes ela vende bem justamente porque ela não gosta de ter contato com outras pessoas, ela não gosta de dar suporte, ela não gosta de fazer orçamentos, então vender como afiliado para ela é a melhor opção para ela ganhar dinheiro sem se estressar com atendimento. Porque quando você é afiliado você vende o produto de outra pessoa, e às vezes as pessoas nem sabem quem é que fez a venda. O afiliado ele é uma pessoa que trabalha por trás dos bastidores. Então não existe o jeito certo, é tipo um programador. O programador gosta do quê? De ficar sentado no computador programando, ele não gosta de ficar gravando um vídeo no YouTube assim, a maioria deles. Logo, não existe a melhor forma de ganhar dinheiro na internet, existe aquela que melhor se adequa aos seus diferenciais, às suas forças, às suas qualidades. E é por isso que eu vou te apresentar diversas opções, diversos caminhos, que é para você conhecer essas possibilidades mais a fundo, e você escolher aquela, você testar, a que mais dá certo. Na minha carreira, eu testei de tudo, porque eu já fui essa pessoa que ficou perdida. Quando eu comecei, eu tinha blog, eu ganhava dinheiro com AdSense. Aí eu parei e comecei a trabalhar como freelancer. Aí eu comecei a ganhar dinheiro como redator freelancer. Então eu parei de novo e criei blogs. Aí eu comecei a criar vários blogs para vender como afiliado da Hotmart. Depois disso, eu comecei a criar meus próprios cursos na Hotmart. Então eu fui lá e criei uma agência. Olha quanta coisa eu fiz nesse período de uns seis anos. Eu fui testando de tudo. Depois que eu criei a agência, eu comecei a dar mais cursos e mais treinamentos. E aí eu percebi que eu não curtia tanto oferecer serviço. Aí eu parei de oferecer serviço e comecei a vender curso de treinamento. Depois disso, eu passei a vender como afiliado de novo. E eu passei a ter cápsula também, começar a vender produto físico. Então eu comecei a girar em vários caminhos, em vários lugares, até achar a veia. Até achar aquilo que eu gosto. E assim, se eu pudesse voltar no tempo, claro que eu não ficaria tão perdidão. Eu teria começado lá atrás só a fazer o que eu sei fazer de bom. Que é gravar vídeo, que é ensinar, que é compartilhar conhecimento. Eu não teria perdido tanto tempo fazendo outras coisas que me tiraram do caminho. Só que eu precisei passar por tudo isso para ser quem eu sou hoje. Então faz parte da minha trajetória. Mas você, se você puder evitar de ficar sambando, de ficar procurando e tentar achar. E em vez disso, você ir num caminho só e ser fiel a ele. Você vai perceber que vai dar muito mais certo. Pode ser que no começo você fica um pouco decepcionado. Você fala, nossa, as coisas estão indo devagar. Não estão indo como eu esperava. Um cara começou ontem e já está ganhando dinheiro. Você não pode se comparar com os outros. Você tem que entender que o caminho vai acontecendo e você tem que se manter fiel. Então, por exemplo, quando eu comecei a lançar curso, eu comecei a ter muito aluno. Só que aí eu tinha agência. Então eu focava mais tempo na agência do que com os cursos. Se eu tivesse usado o tempo da agência para fazer mais cursos, dar mais atenção aos alunos, crescer mais esse lado. Talvez hoje eu tivesse muito mais alunos do que eu tenho. Mas faz parte, entendeu? Eu tive que ter o trabalho da agência. Eu tive que testar de tudo. Eu tive porque, hoje querendo ou não, eu sou um profissional bem completo na internet. Porque eu já participei de todos os projetos possíveis. A única coisa que eu não tive até hoje foi o e-commerce. E eu nem quero ter, porque a logística é um trabalho danado. Mas tem gente que gosta. Eu tenho um amigo que ele é muito bom em e-commerce. Ele vende qualquer coisa. Qualquer loja virtual que você der na mão dele, ele vai conseguir vender. Porque a especialidade dele é e-commerce. Significa que e-commerce é a melhor forma de ganhar dinheiro na internet? Não. Porque para mim não funcionaria. Então você tem que achar aquilo que se encaixa com o seu perfil, com o seu tempo livre, com a sua disposição, com o que você gosta de fazer. E tentar se blindar de todas as outras oportunidades. Porque tudo parece ser perfeito, né? A grama do vizinho sempre parece mais verde. Só que é você olhar para a sua grama e falar, não, eu vou fazer a minha grama crescer, a minha grama ser verde e ela vai dar certo. Então é você escolher um caminho que dá certo, que funciona e você se manter fiel a ele. Tá bom? Então eu vou te apresentar ao longo desse curso diversos caminhos, diversas possibilidades, até você justamente achar, encontrar ou então começar a testar aquela que você acha que combina mais com você. Combinado? Tá bom então? Então bora então para a nossa terceira aula, te espero por lá. Até já. Olá, aqui é o Victor Palandes. Estamos de volta na terceira e última aula desse primeiro módulo. E como que grandes empreendedores estão construindo negócios sustentáveis e sólidos na internet, tá? Existem dois pontos importantíssimos que eles são a base de qualquer negócio online e digital bem sucedido. Primeiro ponto é entender o conceito do funil de vendas. Funil de vendas nada mais é do que a trajetória, do que o caminho, a jornada que uma pessoa faz até se tornar cliente da sua empresa. Então, por exemplo, se eu entrego panfleto, esse é o topo do funil. Por quê? Porque eu estou entregando panfleto para uma pancada de pessoas e para um monte de gente que nem me conhece. Então isso é ali de frio, é gente fria, é topo de funil. Então eu saio entregando mil panfletos. Entreguei mil panfletos, desses mil, 50 pessoas ligaram para a minha empresa, pegaram o telefone do panfleto e ligaram para a minha empresa. Essas 50 pessoas, elas se encaixam no meio do funil, porque elas já não são tão mais frios assim, eles já conhecem a empresa e mostram algum tipo de interesse. Então essas 50 pessoas ligaram. E aí eu não sei o que eu vendo lá, mas eu agendei 10 visitas para a minha empresa, 10 sessões grátis de alguma coisa. Sei lá, de espaço laser, de depilação a laser. Beleza. Então eu gravei 10 de 50 pessoas que ligaram, ou seja, esse já é a parte mais de baixo do funil. E dessas 10 pessoas que fizeram a sessão grátis, 3 fecharam o pacote. Então olha como que faz o funil. Mil pessoas receberam panfleto, 50 pessoas ligaram, 10 pessoas agendaram visita, 3 pessoas fecharam o pacote. Então entende como é um funil? Porque as coisas vão diminuindo, o número de pessoas vai diminuindo. Mil pessoas receberam panfleto e 3 pessoas compraram. Então, teoricamente, se eu distribuir 10 mil panfletos, eu vou fechar 30 vendas. Então a ideia é você sempre alimentar o topo do funil, porque naturalmente você vai conseguir aumentar o número de pessoas que fecham a compra do seu produto. Beleza? Mas então, não importa qual o negócio que você venda, você tem que entender que funil de vendas é o caminho. Um carro. A Ford faz propaganda na TV, é o topo do funil. Aí, sei lá, de 1 milhão de pessoas que viram a propaganda, 100 mil pessoas vão para a concessionária conhecer o carro. Dessas 100 mil que conhecem o carro, 20 mil fazem um test drive. Dos 20 mil que fazem um test drive, 2 mil compram o carro. Então também é um funil. Então não importa a empresa, não importa o produto, sempre passa por funil de vendas. Qualquer um, tá? Então isso é um ponto importante. Você vai vender o seu serviço, o seu produto, você precisa entender que a pessoa vai passar por esses estágios. Não tem como vender para todo mundo. O que eu vejo é que muita gente fica triste, às vezes ansioso. Fala, pô, tanta gente viu meu vídeo e só uma pessoa comprou. Essa é a beleza do funil de vendas. Então você precisa fazer o dobro de pessoas verem o seu vídeo, para o dobro de pessoas comprarem. Entendeu? O Flávio Augusto tem uma frase muito assim. Ele falava que quando ele era vendedor de curso de inglês, antes de criar o WhatsApp, ele sabia os números dele. Ele sabia que se ele ligasse para 30 pessoas, ele conseguia fechar X visitas e conseguia fechar X matrículas. Então ele dizia assim, olha, eu acordava e sabia que eu tinha que fazer 60 ligações para eu conseguir fechar o número de vendas que eu deveria. E era simples assim, matemática pura. Então às vezes a gente foca tanto em outras coisas, a gente esquece o básico. Que quanto mais pessoas você conseguir apresentar o seu produto, mais gente vai comprar. E aí, claro, você começa ao longo do tempo, começar a otimizar, a melhorar as etapas. Por exemplo, você começa a testar panfleto. Aí um panfleto com design 1, ele traz 100 ligações. O panfleto com design 2, traz 200 ligações. Então o design 2, ele está gerando mais leads qualificados. As visitas, você pode testar diversas abordagens por telefone até você achar a abordagem que mais gera visitas, sessões marcadas para o seu espaço. Na hora de vender, você pode testar abordagens diferentes para ver qual das abordagens que vende mais. Então você vai testando estratégias dentro do funil para ver como que você pode fazer com que mais gente compre. Isso, mas isso é uma etapa um pouco mais à frente. Primeiro, você precisa entender o conceito do funil e colocar ele em prática, tá bom? Outro ponto legal que você tem que analisar também no funil é que existe uma janela de conversão. Ou seja, muita gente fala assim, putz, eu não estou vendendo muito. Mas às vezes a sua janela de conversão é de um mês. Ou seja, desde que a pessoa pega o panfleto até a data que ela vai fechar com você, demora 30 dias. Então você sabe que a ação que você está fazendo hoje, ela só vai gerar cliente daqui um mês. A ação que você está fazendo semana que vem vai gerar clientes daqui um mês daquela semana. Entende? Então não adianta também a gente querer resultado rápido sem entender a janela de conversão. Tem produtos que a janela de conversão é de meses. Por exemplo, comprar um carro. Ninguém acorda um dia e fala, hum, vou comprar um carro. Ninguém. Você leva meses namorando o carro, você leva meses juntando dinheiro. Então a janela de conversão de uma concessionária, de uma montadora, ela sabe que é extensa, que é longa. Porque a pessoa não simplesmente acorda um dia e compra um carro. Diferente, por exemplo, de uma Coca-Cola. Ela sabe que a venda de Coca-Cola é muito rápida, é muito impulsiva. Você está com cedo, você compra uma Coca-Cola. Então vai depender muito do produto, do serviço, do ticket, do quão caro é. Igual viagem. Viagem também não tem uma janela de conversão muito curta. É uma janela de conversão mais longa. Mas também é um produto mais caro. Então você tem que analisar qual nicho você está inserido. Tá bom? Outro conceito também muito importante é de conteúdo. A gente vive numa era de experiência. E hoje, quanto mais experiência uma marca consegue gerar para as pessoas, mais ela consegue vender, ela consegue gerar uma reciprocidade legal. Então por isso que muitas marcas estão investindo em conteúdo, estão investindo em Twitter. As principais marcas estão no Twitter, né? Muita gente criando conteúdo no Instagram, fazendo lives. Porque eles entenderam que uma marca tem que ser mais personificada, tem que ser mais humanizada. Então dessa forma, se ela produzir conteúdo, se ela colocar rosto na marca, se ela criar uma experiência legal, ela vai conseguir trazer mais clientes. Então hoje não é mais aquele estilo de antigamente que você fazia uma publicidade, uma propaganda no jornal e vendia. Porque como a concorrência está maior, muita gente faz isso. Então para a marca conseguir se destacar, ela precisa ter uma experiência legal. Ela precisa trazer uma novidade. Ela precisa trazer um rosto, uma personificação. A própria Magazine Luiza criou a Magalu, que é uma assistente virtual, que é uma robô, que ainda assim é uma forma de personificar a marca. Porque é uma mulherzinha bonita que sorriu e acaba que engaja. Então é tentar encontrar isso. Por exemplo, aquela marca de gin, Tanqueray. Eles tiveram uma propaganda mó legal ensinando como que falava o nome da marca. Porque muita gente aqui no Brasil fala, Tanqueray, Tanqueray, eles ensinaram como que fala. Então não deixa de ser um conteúdo, é engraçadinho, engaja. E isso faz com que a marca comece a criar uma cara legal em frente ao seu público. Tá bom? Então entender os dois pontos. É você entender o conceito de funil de vendas e janela de conversão. Entender que se você não criar um conteúdo legal, se você não criar uma experiência bacana, você não vai ter um diferencial. Você não vai conseguir se destacar dos concorrentes. Então tudo que eu for falar a partir de agora, eu quero que você sempre lembre do funil de vendas e você lembre da experiência. Que é uma forma de você estar se destacando, de você estar se inovando e assim você conseguir mais clientes rapidamente, tá bom? Todo negócio online de sucesso hoje, ele passa por isso. Entra no meu canal do YouTube, você vai ver uma pancada de vídeos lá. No blog, vai ter uma porrada de artigos lá. No Instagram, vai ter vários posts. Porque eu tô toda hora em contato com as pessoas, toda hora tentando criar uma experiência legal porque eu sei que isso vai me gerar mais apreciação, mais afeição e mais clientes. Então, quem me segue, quem me acompanha, sempre vai ter uma experiência legal, uma experiência divertida, um stories engraçado, um stories com dica. E assim que eu vou engajando, eu vou me conectando com a galera, tá bom? É isso então, qualquer dúvida é só falar, tô à disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta no segundo módulo pra falar sobre redes sociais. Então, agora, eu quero que você dê uma olhada com um olhar mais profissional pras suas redes sociais, porque eles vão ser o seu cartão de visitas na internet, tá? Então, acima de tudo, você tem que definir quais as redes sociais que você vai dar atenção. Não adianta você ter várias redes sociais se não for pra você alimentá-las. É melhor você ter uma, duas ou três no máximo e você trabalhar muito bem elas. Eu, particularmente, gosto de trabalhar apenas com o Instagram, tá? Então, se você for olhar o Victor hoje, eu não tenho o Twitter, eu tenho o Facebook, mas ele é bem pessoal, assim, só posto foto, nada demais. Meu LinkedIn, ele também só existe, tem algumas informações, mas também não alimento tanto por enquanto. Então, o Instagram acaba sendo a rede social que eu mais me dedico e é onde eu foco para que as pessoas me sigam, me acompanhem e onde eu gero negócios. Porque eu penso muito na questão de atenção. Se eu tiver várias redes, eu não tenho como dar atenção a todas, só se eu designar a minha equipe para cuidar delas. Agora, com uma rede social só, eu consigo me dedicar mais. Então, é bom você trabalhar imagem, sua foto de perfil ser uma foto profissional. E quando eu falo foto profissional, que muita gente erra, é aquela foto naquele estilo assim, né? O cara com o braço cruzado, assim, olhando para o nada. Não é isso, não é uma foto, assim, profissional, que eu quero dizer. Porque esse tipo de foto, ninguém gosta, tá? Ninguém gosta. É o tipo de foto que não passa credibilidade, porque parece aqueles coaches que não sabem de nada, né? Parece gente de pirâmide, né? Sabe, é o tipo de foto que não conecta. Então, mesmo, por exemplo, se você for de um perfil corporativo, se você trabalhar tal, pode ser uma foto bonita, sua, quando eu digo foto profissional, uma foto de alta resolução, bem legal. Só que pode ser você com uma camiseta, você com uma camisa, você dando um sorriso, uma coisa mais humana, tá? Hoje em dia, foto de braço cruzado usando paletó não é a melhor escolha. Então, colocar foto legal, colocar uma bio legal no seu Instagram também, que defina o que você faz, como você pode ajudar as pessoas, e algum fato importante sobre você. Por exemplo, né, só um exemplo. Formado em Harvard, sou advogado e ajudo pessoas a ganharem processos contra as empresas, entendeu? Então, você falou que é um fato interessante seu, tipo, formado em Harvard, ou então mais de 10 mil alunos, ou então mais de 50 países visitados, alguma coisa que seja relevante para o seu mercado, para o seu nicho, o que você faz e como você ajuda as pessoas. Pode ser um modelo de bio de Instagram que funciona muito bem. E você postar. Postar fotos legais, postar um padrão, stories, conectar com as pessoas, responder as mensagens, reformular suas redes sociais, porque as pessoas vão olhar para ela e é lá que elas vão ter a primeira percepção. Então, se a primeira percepção for ruim, você já perde muita chance de fechar algum negócio. E se você não tem noção se o seu perfil está legal, se a sua rede social está boa, me manda lá no direct, tá? Me manda lá no direct do Instagram, arroba palandivictor, o seu perfil. Eu dou uma olhada para você e te dou um feedback honesto, porque assim você consegue ter um olhar de fora, porque às vezes é difícil olhar de dentro. Eu mesmo, muita gente me critica às vezes, fala, pô, suas fotos não seguem o padrão, suas fotos não estão legais, eu fui mudando, fui melhorando um pouco com o tempo. Muita gente hoje pede que eu faça mais vídeos nos stories, então é uma coisa que eu estou trabalhando também. Então é legal a gente receber feedback de fora para a gente ter esse olhar mais crítico e sem a gente ter aquela nossa visão fechada. Porque, por exemplo, por que eu não posto stories com vídeo? É muito raro. Porque eu não gosto de ver stories com vídeo, então como eu não gosto de ver, eu não posto. Só que esse é um erro, porque não é porque eu não gosto que as pessoas não gostam, entendeu? Então eu estou tendo que me disciplinar a gravar mais vídeos nos stories porque as pessoas curtem, mesmo eu particularmente não curtindo. Entende? Então é legal a gente ver com o que a gente pode ajudar as pessoas, com o que a gente pode fazer para as pessoas se sentirem mais felizes com o nosso perfil, ainda que isso vá de encontro a algo que a gente não se sinta confortável. Beleza? Então é isso, escolha as redes, pode ser Twitter e Instagram, LinkedIn e Instagram. Instagram eu recomendo que seja uma das redes que você foque, porque hoje é a principal. E aí tem as outras que você pode escolher de acordo com o seu mercado. Tem gente que gosta muito de Twitter por conta das fias mais curtas. Tem gente que se dá mais bem com o Facebook. Então eu vou falar também sobre TikTok ao longo desse módulo, que é uma rede social mais nova, que ela parece mais bobinha, mas que ela também é uma boa fonte de tráfego se você souber trabalhar legal com ela. Tá bom? Então é isso, bora reformular, bora postar foto legal. Quando você for postar no seu perfil, você tem que entender também como que o seu público vai reagir àquilo. É como se fosse um personagem. Por exemplo, se você quer passar uma imagem de advogado bem sucedido, você tem que postar foto indo no tribunal, você tem que postar foto no seu escritório, você tem que postar fotos com seus clientes, você tem que postar fotos relacionadas àquilo. Se você é do mercado de esportivo, se você é um treinador, se você é um nutricionista esportivo, é postar fotos com os seus atletas, postar fotos no seu consultório, é você postar fotos, sei lá, se você trabalha com futebol, no estádio de futebol, é contextualizar, entendeu? Marketing digital, muita gente posta foto viajando, porque é um dos benefícios de você trabalhar com a internet. Posta foto com amigos em eventos, porque também é uma coisa muito legal que a gente gosta de fazer. Então você tem que pintar no seu Instagram, pintar na sua rede social, o quadro que o seu público quer ver, o que eu espero de uma pessoa quando eu estou seguindo ela. É isso que você tem que pensar. Por exemplo, eu sigo, eu gosto muito de musculação, então eu sigo bodybuilder profissional. O cara posta basicamente treino, dieta, e é isso, entendeu? Então é ele treinando, ou ele fazendo dieta, ou é foto do corpo dele, como ele está se transformando. Então é uma coisa que as pessoas esperam quando seguem. Eu não vou esperar que o cara aposte, sei lá, sobre direito, ou então sobre engenharia, porque foge do perfil dele. Agora ele postar coisas relacionadas ao mercado que ele trabalha, aquilo que ele é patrocinado, aquilo que ele faz, faz muito mais sentido. Então precisa ter essa conexão para que a pessoa continue te seguindo e interagindo com você. Então você tem que pensar de maneira bem clara o que as pessoas querem de mim, e o que eu posso postar, o que eu posso fazer para me adequar às exigências delas. Ok? Então é isso, qualquer dúvida é só falar, te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor, e vamos falar sobre especificamente agora Facebook, tá? Existem três coisas no Facebook que são importantes se você escolhê-las como uma das suas redes principais, que é o perfil, o sua fanpage e o grupo, tá? Grupos hoje são ótimas formas de você criar uma comunidade. Então se, por exemplo, você for trabalhar, você é nutricionista e você quer trazer mais clientes para o seu consultório, você quer se tornar um nutricionista de mais respeito, nutricionista mais buscado, você quer, enfim, crescer na sua área, você pode criar um grupo. Então todos pelo emagrecimento. E lá você junta várias pessoas que estão buscando emagrecer. Ou então se você trabalha com hipertrofia, mais focado em esporte e tal, em alta performance na nutrição. Então lá pessoas que estão buscando alta performance por meio da alimentação também. E assim você pode criar grupos específicos para você criar esse senso de comunidade nas pessoas. O Facebook ainda está muito forte nesse negócio de grupo, que é o que vem um pouco da época do Orkut, né? O Orkut, apesar de ele ter fechado e tal, ele era muito bom com esse negócio de comunidade. As pessoas se relacionavam muito, trocavam muita ideia e era uma das coisas que foi se perdendo. Facebook até que tem um pouco disso, não é tão forte quanto era no Orkut, mas ainda assim é bem relevante. E principalmente coisa de emagrecimento, grupos mais femininos, as mulheres interagem bastante. Então é foto, pedindo dica, recomendação. Olha, eu comprei essa marca, essa marca é boa, não é? Vocês já usaram? E as pessoas comentam. Então você criar um grupo é uma maneira de você conseguir construir uma audiência, a gente vai falar sobre audiência mais lá na frente, mas que as pessoas troquem ideia e que você também não precise ser tão presente. você não vai precisar estar lá toda hora, porque as próprias pessoas vão alimentar esse grupo com perguntas e com respostas, tá? Além do grupo, fanpage. Fanpage você pode usar mais como uma forma de distribuir conteúdo. Então é como se fosse o seu perfil no Instagram. Você inclusive pode postar a mesma coisa nos dois. É até uma recomendação minha para você poupar tempo. Então você fez uma foto para o Instagram com um texto legal, posta essa mesma foto e esse mesmo texto na sua fanpage. Não vai custar nada. vai tomar de você um minuto e que vai ser interessante para você atingir mais pessoas. Então o legal disso é você reciclar conteúdo. Então você pode começar, por exemplo, a postar também a mesma foto e o texto no grupo, porque o pessoal vai gostar de conteúdo novo. Então o mesmo conteúdo você pode distribuir para várias redes, para vários lugares, tá bom? Então a fanpage você pode ir trabalhando esse lado mais da distribuição de conteúdo e da fixação de marca. E agora o seu perfil, o seu perfil ele não precisa ser tão profissional assim. porque a ideia da fanpage do grupo já é ser mais corporativo, mais business. O seu perfil ele pode trazer um pouco mais do seu lado humano. Então foto com o seu filho, foto com a sua filha, foto com o seu marido, foto em uma viagem. Só que não é simplesmente você postar qualquer coisa, você postar foto feia. Não, você postar fotos, você postar vídeos, mas que sejam de qualidade para que as pessoas tenham um pouco de desejo de ter a sua vida. Entende? Esse é um ponto crucial. Ela tem que olhar a sua foto, você com seus filhos rindo e falar, nossa, olha que vida perfeita que ela leva. Nossa, olha, ela é uma nutricionista de sucesso, tá viajando para Maragogi. Entende? Então você tem que de maneira inconsciente pintar o quadro que as pessoas querem ver de você. Porque se você postar foto feia, ou então se você ficar reclamando no seu Facebook, ou então, nossa, as coisas estão difíceis, ai meu Deus, esse Covid, ai meu Deus, isso aqui, isso, aquilo, outras pessoas vão acabar perdendo um pouco da magia. As pessoas, quando elas estão em uma rede social, apesar delas verem notícias, apesar delas lerem informações relevantes, elas também querem fugir um pouco da realidade. Então você tem que dar isso para as pessoas. Tanto que se você for ver no meu Instagram, nas coisas que eu posto, você raramente vai ver eu reclamando, você raramente vai ver eu falando sobre doença, raramente vai ver eu falando sobre política, porque é o tipo de coisa que não faz muito sentido para o meu mercado. Eu não sou analista político, eu não sou crítico, eu não sou especialista nisso, então por que eu vou ficar postando, entendeu? Por que eu vou me queimar com quem gosta do Bolsonaro ou quem não gosta do Bolsonaro? Para mim é indiferente, eu não vou me posicionar nesse assunto, eu não sou um influenciador, eu sou uma pessoa que ensina marketing digital, um copywriter. Então eu posto o que? Posto coisa de digital, posto minha dieta, posto fotinho de eu comendo sorvete, posto eu com a minha irmã, eu viajando, então é uma relação que as pessoas têm de intimidade, que elas acabam vendo o meu dia a dia, mas elas veem um dia a dia legal. Eu não vou postar foto minha também acordando de manhã falando, porra que saco, eu não queria sair da curva, entendeu? É uma coisa que não motiva, que não inspira. Você é fonte de inspiração para as pessoas, mesmo que você não saiba, tem gente se inspirando em você. Então você tem que também servir como uma fonte de luz para essas pessoas. Então animação, alegria, vitórias, fotos legais, fotos animadoras, momentos de amor, momentos de alegria, agradecimentos, fotinhos de eventos, coisas legais, enfim, você tem que trabalhar muito esse lado, mais no seu perfil, para você conseguir criar essa conexão humana com o seu público. Então quando a pessoa for passar com você, sei lá, você é nutricionista, ela vai reconhecer o seu lado profissional, ela vai reconhecer que você é um profissional capacitado, um profissional de extrema qualidade, mas ele também vai sentir que ele já tem uma certa relação contigo. É, pô, meu, nossa, eu vi que você foi para a Maragogi, né? Maragogi é incrível, eu fui há dois anos, nossa, estava lindo, entenda, já cria aquela conversa, caramba, você é corintiano roxo, né? Nossa, o meu marido também, meu marido vê todos os jogos do Corinthians. Então esses pontos de conexão, de intimidade, eles são ótimos, porque essa familiaridade que você é capaz de criar com o seu público, deixa muito mais fácil de você vender, porque ninguém gosta de comprar de CNPJ, as pessoas gostam de comprar de pessoas. Então se você conseguir criar essa familiaridade, essa amizade, essa relação mais próxima, de uma forma legal e respeitosa, você vai perceber que as pessoas vão se engajar muito mais e vão criar um certo carinho por você, o que vai te ajudar não só financeiramente, mas também é construir uma audiência que realmente curta o seu trabalho, a sua vida, curta te acompanhar, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida, só falar, bora reformular aí seu Facebook, seu grupo, sua fanpage e seu perfil pessoal, para você conseguir se engajar mais e conseguir mais clientes. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre, estamos de volta e vimos então como você pode utilizar o seu Facebook para gerar clientes, mas também uma conexão forte com as pessoas que te seguem. Agora fala um pouco sobre o LinkedIn. LinkedIn já é uma rede mais corporativa, mais séria, todas as pessoas envolvidas nas 500 empresas mais ricas do mundo, os diretores, tudo, todos eles estão no LinkedIn, muita gente passa bastante tempo lá, é uma das melhores redes sociais para geração de leads qualificados, então o LinkedIn é meio esquecido, só que ele é muito forte nesse meio mais B2B. E como que você pode utilizar isso? Na verdade, a sua utilização para o nosso mercado, para o nosso estilo de trabalho, ele é mais como um currículo, um portfólio, é uma forma de você estar presente lá, mas não necessariamente você precisa gastar tanta energia assim, tá bom? Por quê? A não ser que você seja um consultor de empresas ou então que você preste, sei lá, algum tipo de consultoria especializada, ou então você tenha poucos clientes, mas clientes que paguem bastante, não é tão irrelevante. Se você é um profissional autônomo, se você é nutricionista, se você é profissional de educação física, personal trainer, se você é professor, qualquer coisa, o LinkedIn não vai ser uma rede tão proveitosa assim. Mas ainda assim, eu recomendo você criar um perfil lá e você atualizar, porque crendo ou não, é mais um ponto de contato que você pode ter com as pessoas. É gente que vai saber onde você trabalha, qual que é o seu background, qual que é o seu histórico, onde você já estudou, o que você já fez. Então é legal você ter o LinkedIn pronto, mas assim, que aí não precisa ser tão alimentado quanto o Instagram e o Facebook, que são redes mais expansivas, mais fáceis de você conseguir conversar com o seu público ao, tá? Só que o que é legal que é uma dica bacana pra você seguir? O LinkedIn dá pra você postar textos, né? Tem lá tipo um feed, você pode postar vídeo também. Então você pode replicar o mesmo conteúdo do Instagram, o mesmo conteúdo do Facebook também no LinkedIn. É mais uma forma de você estar compartilhando informação com a sua lista de conexão, com seus contatos lá, beleza? E como é um trabalho que já tá feito, você já escreveu o texto, já fez a arte, é muito fácil de você simplesmente ir lá e repostar, tá bom? Outro ponto legal, LinkedIn você consegue baixar os e-mails das pessoas que fazem parte das suas conexões. Então você trabalhar depois e meio marketing, a gente vai falar sobre audiência lá na frente, você pode construir uma rede forte no LinkedIn de conexões, baixar o e-mail dessa galera e manter contato com o e-mail marketing. Então é uma forma de você também tirar a galera dessa rede social e você ter um outro contato com eles por meio do e-mail, que é bem mais poderoso em relação a vendas, tá bom? Então o LinkedIn é isso, é você criar um perfil legal, você caprichar ali, colocar uma foto profissional, colocar informações legais, diretor de não sei aonde, responsável por não sei o que, especialista em não sei o que, colocam, faz um currículo bacana. Reposta o que você colocou do Facebook e do Instagram no LinkedIn e cria uma lista de conexões legais para você conseguir baixar os e-mails e enviar por e-mail marketing, tá bom? Então é essa a dica prática aí para você colocar em ação já a partir de agora, fico te esperando então na próxima aula, um forte abraço e até lá, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre e estamos de volta para falar agora sobre TikTok. TikTok é uma rede social meio bobinha, meio bestinha, as pessoas entram lá para ficar dando risada, só que ela também vem sendo muito bem utilizada de forma criativa para gerar negócios e para gerar também autoridade, como você pode utilizar de uma forma humorística para compartilhar conhecimentos da sua profissão. Então recentemente eu vi uma advogada que é muito legal, ela faz uns TikTok, uns Reels mais focados em área do direito mesmo, então o cachorro do vizinho não para de fazer barulho, o que fazer? Aí aparece, faça isso, faça isso, faça isso ou faça isso, entendeu? Então é uma coisa de 15 segundos que dá uma resolução rápida, o que fazer se o cachorro do seu vizinho não para de latir? Você pode reclamar, você pode processar, você tem que reclamar com o síndico, o que você tem que fazer? Então ela responde, ou então, você sabe, bati o carro e a pessoa não quer pagar o conserto, o que eu faço? Aí ela dá as opções também, ela explica, coisa de 15 segundos, então você acaba usando o humor, você simplifica algum tipo de informação que as pessoas, assim, não conseguem ter em relação à sua profissão e você consegue construir uma audiência. Também eu vi um cara que é ginecologista, então ele também passa muitas informações relacionadas a isso, relacionadas a mulher, por exemplo, pode fazer sexo menstruada? Ele fala, sim, só cuidado com as infecções porque o risco é maior, e acaba. Então são informações assim, meio rápidas, fáceis de mastigar, fáceis de digerir, e o pessoal compartilha também porque ela vai lá e manda para amiga, manda para amigo, manda para todo mundo, então é um tipo de conteúdo, se você for ver especializado, é um tipo de conteúdo que um especialista, um profissional da área vai saber responder com firmeza, mas ao mesmo tempo ele traz de uma forma tão mastigada e tão simples que todo o público leigo consegue saber e tirar dúvida. Então na sua profissão, no que você sabe fazer, no que você gosta, como que você pode criar TikToks, criar Reels, criar vídeos curtinhos onde você consiga tirar as dúvidas, deixar divertido e ao mesmo tempo gerar conhecimento. E como também são vídeos muito rápidos, muito curtos, é muito fácil de você produzir. E a edição do TikTok também não é muito avançada, logo você consegue também fazer uns mais simples, tirando dúvidas, explicando coisas assim mais básicas, e que ao mesmo tempo vai começar a gerar gente ali, gente, lead e tal, e aí você, quando você começa a utilizar isso, quando você começa a ter audiência, você começa a ganhar mais nome, você começa a se tornar referência e isso vai te trazendo consequentemente mais clientes, mais alunos. Você pode depois lançar um curso, como a gente vai falar mais pra frente, um curso online e também esse público pode se tornar cliente do seu curso. Então, não importa qual seja a sua área, seja engenharia, seja dentista, seja o que for, você pode, porque qualquer área a gente tem curiosidades, não é? Por exemplo, um dentista pode fazer como clarear os dentes em casa, isso é possível? Eu não sei, eu não sou especialista. Aquele carvão funciona pra clarear os dentes, então esse pode ser um TikTok. Meus dentes são tortos, a única forma de resolver é com um aparelho. Invisalign, aqueles aparelhos dão certo. Olha quantos temas de TikTok já surgiram, coisas que o dentista pode responder em 15 segundos e que é super fácil de estar criando. Entendeu? Então, não importa se a profissão é aquela chata, parruda, igual advogada, não, ela conseguiu tirar aquela roupa chata de advogada, aquela roupa formal e criar um conteúdo bem mais legal, assim, deixar o conteúdo bem mais acessível. Então, exercite a criatividade e use também o TikTok ou o Reels pra disponibilizar conteúdos mais bem-humorados, mas também ricos em informação pras pessoas conseguirem digerir bem mais fácil do que ela ter que pesquisar no Google, ler um texto científico e às vezes sair ainda com dúvidas. Fechou? É isso então, qualquer dúvida é só falar, espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes e seja muito bem-vindo ao terceiro módulo. Vamos analisar agora a questão de blog e site pessoal, tá? Como profissional autônomo, como freelancer, ou então se você tem um consultório, se você tem uma agência, enfim, se você tem um negócio próprio, ter um site é muito recomendado, tá bom? Eu me lembro que quando eu virei freelancer, eu tinha lá para os meus 14, 15 anos, isso foi em 2010, por aí, em um pouco de 2011 também, eu criei um site, o victorpaland.com e nesse blog eu colocava minhas informações lá, colocava contato, então a pessoa podia me contatar para fazer o orçamento e eu compartilhava conteúdo também escrito em texto. Então eu consegui rankear no Google para várias palavras-chave, como redator freelancer, comprar artigos para blog, redator especializado em SEO, eu rankeei para todas essas palavras, porque na época não tinha muita concorrência e eu também sempre manjei de SEO e texto online, era a minha profissão, então eu consegui rankear bem e isso me trouxe muitos clientes. Então hoje, como que você pode fazer também para ter um site, para você ter o seu blog e você conseguir não só compartilhar conteúdo, mas também mostrar um portfólio, mostrar como se fosse o seu cartão de visitas virtual. A minha recomendação é você criar o seu site no WordPress, porque o WordPress ele é gratuito e ele é extremamente bem otimizado para o SEO. Muita gente acaba por comodidade criando site no Wix, Webnode, no Wall Sites e eles são muito ruins quando a gente pensa em otimização, quando a gente pensa em maleabilidade, porque o WordPress ele é um código aberto, você pode fazer o que você quiser no WordPress, você pode instalar o plugin que você quiser, você pode instalar o tema que você quiser, você pode fazer qualquer coisa, o WordPress ele é um espaço aberto. Então lá você tem muito mais liberdade, você pode colocar qualquer pixel que você quiser, você pode, por exemplo, colocar um pixel do Facebook, para todo mundo que entrar no seu site depois ver um anúncio seu no Facebook. Sabe quando a gente é perseguido pelas lojas, perseguido pelas empresas? É isso que acontece. A Netshoes, a Centauro, a Magazine Luiza, eles colocam um pixel no site deles, quando você entra, esse pixel marca no seu navegador, no seu computador. E aí, quando você vai em qualquer outro site, eles vão saber que você entrou na Magazine Luiza e vão mostrar o anúncio da Magazine Luiza para você. Isso se chama Remarketing, tá? E se você quiser saber mais, você pode dar uma pesquisada no Google, você pode adquirir algum curso mais focado em tráfego, porque aí você já entra numa coisa um pouco mais avançada, né? Mas assim, no WordPress você consegue ter muito mais liberdade. E é por isso que eu recomendo lá. você precisa ter uma hospedagem e ter um domínio. O domínio é o seu nome, né? O nome.com, o nome da sua empresa .com.br. Isso é um domínio. E a hospedagem, você pode escolher várias. Você pode escolher a GF Host, pode escolher HostGator, pode escolher a GoDaddy, pode escolher diversas hospedagens que existem hoje no mercado e que permitem você instalar o WordPress que é grátis, tá? Então, você cria o seu blog e lá você pode publicar o que você quiser, pode publicar seu passado, seus portfólios, você pode publicar os mesmos conteúdos que você coloca nas redes sociais. Então, sabe aquele post no Instagram? Você pode colocar também no seu blog, você pode colocar no seu Facebook, você pode colocar no seu LinkedIn. Dessa forma, você consegue assim movimentar e ter mais uma fonte de contato, mais um ponto de contato com as pessoas. E dependendo da sua profissão, se você tiver um site, você vai conseguir se destacar muito. Por exemplo, muita gente hoje não tem site, né? Muito profissional não tem site, não sabe como fazer, não quer contratar agências pra fazer, então acaba não tendo. Se você tiver, é mais uma forma de você se expor. E se você colocar fotos bonitas, você criar um site chamativo, isso vai te trazer uma baita autoridade, porque a imagem é tudo. Quando eu tinha o meu site, o victorpalandi.com, como eu fuçava muito e eu sabia de criar sites também, o meu site, ele parecia assim, uou, esse Victor Palandi deve ser o pica, né? Mas aí ninguém sabia por trás ali que tinha um moleque de 14 anos gerenciando. Então, quando as pessoas me pediam orçamento, quando elas entravam em contato, elas achavam que elas estavam falando com, sei lá, um jornalista formado, um cara super sério. Eles não imaginavam que era um cara de 14 anos, porque o site era muito bem feito, muito bonito, muito profissional. Então, o site tem a capacidade de te trazer uma relevância, de te trazer uma autoridade, mesmo que por trás das telas ali você esteja sentado no seu quarto de cueca mexendo no WordPress, entendeu? Então, é essa a possibilidade que você tem de fazer com a imagem. A imagem é tudo, né? O site, a forma como você expõe o site faz toda a diferença. Agora, aqueles sites no Wix vagabundo, eles não passam uma ideia muito boa, não passam uma ideia muito positiva. Já passam um certo amadorismo e aí você acaba afastando os clientes que não querem arriscar contra a tarde você. Tá bom? Então, o WordPress é minha recomendação, é uma forma de você ter um site profissional, um site que passa credibilidade e que vai te trazer clientes, ok? Na próxima aula eu vou falar sobre o Medium, que é uma outra opção muito bacana, mas é mais focada em conteúdo. Espero por lá, um forte abraço e até já. Olá, aqui é o Victor Palange, estamos de volta. Na primeira aula a gente falou sobre o WordPress, que é uma forma de você criar um site e um blog para você, assim, mostrar o seu trabalho, o seu portfólio, mostrar as suas credenciais e você usar para divulgar o seu trabalho e conseguir orçamentos e clientes, né? Agora, se você quer uma opção que você não precisa de hospedagem, se não precisa instalar o WordPress, uma coisa mais simples e mais rápida, você pode estar apostando no Medium ou então Medium, né? M-E-D-I-U-M. Como funciona? É um site em que você cria sua página lá e você consegue postar artigos. Então, ele não é como um site tipo cartão de visitas, uma landing page que a gente chama. Ele é muito mais um blog. Só que lá você pode compartilhar informações sobre o seu trabalho e no Medium tem muita gente fodástica postando conteúdo. Você consegue achar Growth Hacker de grandes empresas, diretores de marketing de grandes empresas que fazem artigo lá. Então, o Medium, ele se popularizou bastante e muita gente faz texto legal. E você pode compartilhar informações lá sobre a sua área, sobre o seu mercado, sobre estudos, sobre cases de sucesso. E como ele é muito mais fácil de criar, com alguns cliques você já sai com o seu Medium pronto. E aí é só você divulgar, postar, divulgar e também lá dentro você acaba sendo indicado, as pessoas vão compartilhar e assim você vai aumentando os seus views, tá bom? É muito interessante você apostar nesse tipo de abordagem também porque não deixa de ser um conteúdo valioso que vai mostrar às pessoas o seu conhecimento. Antigamente, quando não existia a era do marketing de conteúdo, era muito escasso, como que acontecia? As pessoas chegavam na outra e falavam assim, ah, eu tenho a melhor faculdade, eu sou o mais estudado, eu vou ser o profissional, o melhor profissional. Então, foi assim que se criou nas empresas aquela ideia de você crescer por tempo de empresa. Porque a ideia era muito simples, se o cara tá mais tempo trabalhando com isso, ele tem mais experiência, então ele é mais capacitado. Mas hoje, com a era do marketing de conteúdo, a gente percebe que não é bem assim. Às vezes o cara tem pouco tempo de experiência no mercado de trabalho, só que ele é um grande estudioso da área, então ele sabe muito sobre o assunto. Então, com o conteúdo, você não precisa ficar esbravejando, ah, eu tenho pós-graduação, eu tenho MBA, eu tenho pós-doutorado, você não fica falando suas credenciais. Com o conteúdo, você prova que você sabe, você prova aquilo que você tá falando. Então, as pessoas, quando elas vão te contratar, elas não vão te contratar pelo seu currículo, elas vão te contratar pela sua habilidade provada. A mesma coisa é eu. Eu tenho faculdade de marketing? Não. Eu tenho faculdade de alguma coisa? Não. Eu tenho alguma especialização em algo? Não. Tudo que eu falo de copy de marketing foi o que eu aprendi na raça, na luta, estudando e fazendo um monte de curso, indo pros Estados Unidos, enfim, gastando meu dinheiro mesmo e botando em prática. Então, hoje, eu tenho muito mais resultado do que um profissional de marketing digital que trabalha numa agência e faz anúncio. Já investi muito mais do que ele em anúncio e eu nunca nem fiz uma faculdade. Então, hoje em dia, as coisas se inverteram bastante. Logo, isso dá a possibilidade de você provar pras pessoas que você é bom independente do seu histórico. Entende? Então, vamos supor que você seja formado em radiologia, só que você estuda muito sobre vendas. Então, você vai lá e cria um seu blog de vendas, as pessoas não vão desconfiar de você porque vai estar lá o seu texto, a sua habilidade, o seu conhecimento, você vai estar provando o que você sabe. As pessoas vão ler, vão gostar, vão compartilhar. Então, não importa se você é radiologista, porque o seu conteúdo mostra que você sabe do que você está falando. Então, o Medium é uma ótima forma de você demonstrar para as pessoas o seu real potencial e não tem que ficar se apoiando em credenciais, em portfólio, onde você estudou, que faculdade você fez. Isso acaba se tornando irrelevante quando as pessoas veem que você realmente é muito bom naquilo que você está falando. Tá bom? Então, estão aí duas opções nesse módulo, o WordPress e o Medium. O WordPress é muito mais completo, mas também exige um pouco mais de trabalho. O Medium, ele não é tão completo, só que ele também é muito mais prático. Aí vai de você e da sua experiência com o digital. Tá bom? Um forte abraço, então, e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta para mais um módulo, vamos falar agora sobre YouTube e podcasts. Mais duas estratégias de conteúdo que são ótimas para você estar mostrando todo o seu potencial e seu valor para as pessoas, tá? Então, assim, você sabe muito, só que você tem que também conseguir transmitir isso para a galera de uma forma que fique divertido e que fique didático. então você tem que encontrar também um jeito de você conseguir mostrar aquilo que você quer, mas de uma forma que as pessoas se interessem. Porque às vezes você vai querer falar sobre um assunto e as pessoas não estão nem aí. Então é legal você falar sobre esse assunto? Não, né? Porque o ideal é você entregar para as pessoas o que eles querem, né? Dar ao povo o que eles estão pedindo. Logo, se as pessoas querem ser nutricionistas e a maioria das pessoas querem emagrecer, adianta você ficar às vezes focando em outros pontos sendo que o seu público quer que você fale sobre dieta, quer que você fale sobre emagrecimento. Então é muito mais inteligente pelo menos no começo quando você ainda precisa de audiência, você precisa de visualizações, é você falar para o povo o que o povo quer ouvir, você responder as dúvidas que eles querem que você responda e não você tirar as coisas da sua cabeça. E o YouTube ele é muito bom nisso porque você pode fazer vídeos específicos para pesquisas específicas. Então como emagrecer comendo doce? Você pode fazer um vídeo explicando como que emagrece comendo doce. como emagrecer sem comer pouco? Você pode fazer um vídeo explicando como emagrecer sem comer pouco. As pessoas dieta low carb emagrece mais? Você faz um vídeo dieta low carb emagrece mais? Jejum intermitente queima mais gordura? Você faz um vídeo jejum intermitente queima mais gordura? Então no YouTube você consegue fazer vídeos específicos para cada uma das dúvidas que as pessoas têm. Assim você vai começar a receber muitas visitas, muitas visualizações quase que no automático que a galera que já está buscando aquilo que você está respondendo. Existem vários tipos de vídeo que você pode fazer e todos têm seus prós e contras. Primeiro você pode fazer um vídeo assim que é o rosto igual eu estou fazendo. O pró dele é que você consegue criar uma conexão muito mais fácil com o seu público. Vai ter gente que vai te odiar. Talvez muita gente que esteja assistindo esses vídeos fale nossa esse Victor tem uma voz chata ele tem uma cara feia ele é insuportável. Tem gente que não gosta de mim mas tem gente que gosta e quem gosta acaba criando uma familiaridade uma afeição uma conexão muito mais fácil comigo porque está me olhando direto nos olhos. Então esse olhar essa conexão apesar dela ser muito distante porque eu estou aqui falando para uma câmera e você está assistindo de uma tela de computador ainda assim ela é muito poderosa. Então por isso que muitas vezes quando eu vou num evento as pessoas falam caraca Victor mano nossa eu te acompanho há muito tempo vamos tirar uma foto porque o pessoal cria esse laço cria essa amizade a distância sendo que com outros tipos de vídeo é mais difícil disso acontecer. Então você pode gravar o rosto assim com câmera é a forma mais profissional só que também exige um pouco de habilidade porque nesse caso por exemplo eu estou gravando com uma câmera profissional boa pra caramba e eu nem sei mexer nela direito quem está mexendo nela é o editor do vídeo então existe esse trabalho extra que precisa. Bom você pode fazer com o celular a não ser que você tenha um iPhone iPhone fica mais fácil porque ele é mais automático mas ainda assim não é igual não é a mesma coisa até porque depois esse vídeo também corrige a cor tem um monte de coisinha aí que deixa ele bem legal mas o celular já quebra um galho danado agora se o seu celular não é iPhone você tem que cuidar bem da iluminação você tem que ter um pouco de noção pra fazer um vídeo legal existe muita gente que faz sucesso fazendo vídeo de selfie o pessoal pega o celular começa a falar assim e tá beleza por quê? porque querendo ou não o conteúdo é muito importante é o que uma vez eu aprendi num cara que ele gravava muito vídeo que ele fala seu foco tem que ser no áudio se o seu áudio tiver bom as pessoas vão aceitar uma qualidade de imagem ruim e isso é uma verdade porque o áudio você assim o vídeo tá ruim você para de ver o vídeo e você só começa a ouvir o que a pessoa tá falando então você consegue aproveitar o conteúdo agora se o áudio tiver ruim aí meu filho não tem como né porque a pessoa não vai ter saco pra ficar ouvindo o áudio ruim então é interessante você focar no áudio fazer o vídeo num espaço mais fechado num espaço silencioso pra garantir que as pessoas vão entender o que você tá falando então resumindo você pode gravar o rosto tanto com uma câmera profissional se você souber operar ou tiver alguém que possa operar pra você ou então com um celular legal que tem uma imagem bacana pra você gravar ou então você pode fazer de selfie que fica um pouco menos profissional só que ainda assim dá um resultado bacana porque querendo ou não a pessoa tá te vendo você tá criando uma conexão legal mas acima de tudo o mais importante é o áudio tá Victor eu tenho vergonha eu não gosto de me gravar então você pode gravar também a tela do computador você pode por exemplo fazer slides gravar a tela do computador ao mesmo tempo que você grava o áudio então vai ficar uma aula tipo EAD de faculdade e dá um resultado muito legal também muita gente até gosta porque parece um parece muito mais um curso né uma aula mesmo mais pesada então tem gente que curte o lado negativo é que é mais monótono então slide acaba querendo ou não deixando mais monótono parece que você tá na sala de aula fica meio chato às vezes mas por outro lado é mais fácil de fazer é mais simples você faz os slides e grava só que também você não cria essa familiaridade você não cria essa conexão né você não tá vendo o outro no olho assim então é é um pouco é um pouco mais frio essa ligação tá então esse é um lado negativo também e por fim uma outra opção também é você utilizar às vezes imagens ou às vezes você utilizar outros tipos de vídeos então por exemplo vamos supor que você seja de nutrição aí você vai fazer um vídeo explicando as melhores frutas pra uma dieta pra emagrecer aí você grava as frutas e você vai explicando você pega a maçã grava a maçã e fala o benefício da maçã ah a maçã tem muitas fibras tem a pectina não sei o que aí você vai falar sobre laranja aí você explica sobre a laranja então você tá gravando um vídeo que não é o seu rosto não é a tela do computador é uma paisagem é um ambiente e você tá explicando o que que tá acontecendo então nesse caso também combina legal por exemplo nutrição ou então por exemplo se você tá é um vídeo sobre fisioterapia aí você quer explicar as principais lesões então aí você grava o joelho de uma pessoa você explica o que que é ligamento cruzado né o que que acontece quando rompe o ligamento você mostra o tornozelo tal então assim você pode gravar vídeos de cenas assim e isso também dá muito certo mas lembre-se sempre caprichar no áudio tá bom o importante é você gravar vídeos com áudio bons e que você tire a dúvida da pessoa se a pessoa sair do seu vídeo com dúvida as chances são que ela não vai querer ver outro vídeo seu porque ela não vai ter entendido nada que você falou agora se ela gostar do vídeo ela vai continuar assistindo e aí você vai continuar tendo visualização e isso vai te ajudar a divulgar o seu trabalho e trazer assim por consequência mais clientes pra você beleza então é isso qualquer dúvida é só falar tô à disposição bora gravar um forte abraço e até a próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor estamos de volta e na primeira aula a gente viu sobre a importância de você criar vídeos no YouTube não importa o tipo de vídeo você tem que criar vídeo entendeu pode ser com câmera profissional pode ser com celular pode ser em selfie você pode deixar o celular apoiado em algum lugar e você ficar centralizado você pode fazer gravar a tela do computador utilizando algum software tipo OBS você pode gravar se você tem vergonha você pode gravar cenários mesmo então você vai explicando sobre uma fruta você vai gravando a fruta você vai explicar sobre fisioterapia você pega o celular e grava o joelho sem ficar mostrando com o dedo sem ficar apontando não existe assim você tem que focar muito na qualidade da imagem isso que é importante pelo menos 720 pra não ficar também muito feio parecendo um vídeo dos anos 80 mas o importante é o áudio se o áudio estiver limpo se as pessoas conseguirem entender você vai ter sucesso com os seus vídeos e aí a gente tem outra vantagem legal que é uma forma também de você reciclar conteúdo que é você extrair o áudio dos seus vídeos e divulgar esses áudios como podcast também essa é uma possibilidade que você tem de conseguir assim criar um canal de podcast onde você consiga compartilhar mais conteúdo então às vezes a pessoa não tem o hábito de ver vídeo no YouTube eu por exemplo é muito irônico isso mas eu não vejo vídeo no YouTube não vejo quase nada assim é muito muito raro o que eu mais vejo no YouTube é música escuto música então eu não vejo só que eu gosto de podcast então talvez se o seu conteúdo em vez de estar no YouTube está no podcast ou nos dois lugares você vai conseguir me atingir pelo podcast eu vou ouvir o seu áudio uma vez eu comprei um curso lá dos Estados Unidos do Brandon Burchard eu paguei foi 4 mil reais nesse curso foi mil dólares na época 4 reais estava paguei 4 mil reais e eu não vi uma aula desse curso eu escutei todas as aulas porque ele colocava o vídeo e do lado ele tinha uma caixa de download e você podia baixar o áudio então eu baixei todos os áudios das aulas coloquei no meu celular eu ia para a esteira para a bicicleta e eu ficava ouvindo eu escutei todas as aulas eu fiz o curso duas vezes então se fosse em vídeo eu não teria saco para assistir eu não gosto de ficar assistindo vídeo então podcast é uma forma de você conseguir atrair mais gente e não precisa ser um podcast nesse caso para a gente facilitar não precisa ser um podcast tipo um dois o flow não precisa ser uma coisa muito muito arquitetada você pode simplesmente extrair o áudio do seu vídeo e colocar esse esse áudio numa plataforma tipo spotify itunes e as pessoas vão ouvir vão gostar vão aprender sobre vão entender claro vai ter áudio que não vai fazer sentido por exemplo um vídeo que você fala essa maçã aqui se você reparar ela está meio vermelha quando ela está assim aí não vai fazer muito sentido porque você está falando de algo que a pessoa vai ter que estar vendo mas se for por exemplo um áudio que a pessoa não precisa estar vendo por exemplo essa aula se fosse em áudio não faria muita diferença porque tudo que eu falo aqui eu não mostro nada então só de ouvir você conseguiria entender o que eu estou querendo passar de informação esse tipo de aula você consegue extrair o áudio e colocar na plataforma dessa então você vai ter mais um ponto de contato com outras pessoas quanta gente da sua profissão tem um podcast vamos falar por exemplo de um dentista quantos dentistas tem podcast quantos engenheiros tem podcast quantos advogados tem podcast são pouquíssimos pouquíssimos para não falar quase nenhum então se você conseguir se destacar dessa galera aplicando um pouquinho de marketing digital você já vai atrair muito cliente muito mais facilmente você vai sair daquela guerra de ficar lutando por cliente para clientes irem atrás de você porque você está exposto na internet a gente tem uma teoria de que quando a pessoa está na internet ela é melhor a gente sempre dá prioridade para quem a gente encontra na internet e a gente vê que tem trabalho que existe que tem portfólio a gente dá essa credibilidade então se você conseguir essa credibilidade por meio do conteúdo você vai ver como vai ficar muito mais fácil você conseguir clientes tá então a dica aqui é pega o vídeo do youtube que você gravou extrai o áudio sobe esse áudio no itunes sobe esse áudio no spotify e no deezer em todas as plataformas que tem que tem essa opção e começa assim a gerar conteúdo lá também então você não vai ter mais um trabalho você não vai precisar criar um podcast gravar podcast você vai simplesmente pegar os mesmos áudios dos vídeos que você gravou e subir lá então perceba como as coisas vão se desenhando você faz um post com uma imagem e um texto você publica no instagram no facebook no linkedin e no seu blog você faz um vídeo você pode postar esse vídeo no seu linkedin no seu instagram no seu facebook no seu blog e no youtube e você pode extrair o áudio e postar num canal de podcast pode postar no seu blog também e é isso no caso só nesses dois lugares mesmo tá bom então você consegue com poucos conteúdos alimentar diversas plataformas diferentes e assim você vai começar a ter cada vez mais visualizações o que vai te deixar com muito mais visibilidade atraindo muito mais clientes tá bom é importante que sempre nesses vídeos você faça uma chamada pra ação ah conheça meu trabalho acesse meu site ligue pra minha agência marque um horário conosco marque a sua sessão gratuita sempre faça uma chamada pra ação que é pra pessoa tomar uma atitude que venha gerar resultados pra você financeiros qualquer dúvida então é só falar bora pra próxima aula um forte abraço e até lá tchau tchau Olá aqui é o Victor estamos de volta e vamos aproveitar então a onda do podcast você pode tanto extrair os áudios dos vídeos e postar mas como também você pode fazer o contrário você pode por exemplo gravar um podcast mesmo com o objetivo de ser um podcast um bate-papo uma conversa uma hora de duração uma coisa mais assim focada mesmo no estilo de podcast você pode gravar essa gravação do podcast e subir a gravação do podcast no YouTube entendeu então ao contrário em vez de você fazer um vídeo pro YouTube e adaptar pro podcast que é extrair o áudio você faz um podcast focando no áudio focando no no seu canal lá do Spotify do iTunes e pegar o vídeo da gravação você gravar a sua gravação do podcast e jogar pro YouTube também aí lá você pode até colocar o link do seu podcast ou seja você também consegue assim gerar mais uma fonte de conteúdo e quando você cria um podcast já focando em podcast ele claro vai ter uma preparação diferente ele não vai parecer um vídeo do YouTube ele vai ser um bate-papo mas uma conversa dá pra você fazer diversos estilos pode ser entrevista pode ser um conteúdo mais focado mesmo em informação ou então pode ser um bate-papo que a pessoa escute no carro quando ela tá indo de casa pro trabalho esse tipo de bate-papo dá muito certo porque cria uma conexão muito legal quem é muito bom nisso e você pode se espelhar você pode ouvir pra aprender é o Flávio Augusto Flávio Augusto aí tem o GVcast que é o Geração de Valor podcast deles e ele conversa com a gente que é muito legal porque você passa a se sentir um amigo dele parece uma bate-papo de bar ele contando das histórias ele contando quando ele foi fundar o WhatsApp ele contando os desafios que ele teve a vez que ele quase faliu ele vai conversando com você e fica uma coisa tão leve uma coisa tão interessante que você vai ouvindo e você vai criando uma conexão um laço com ele uma certa reciprocidade ali e que isso também gera que ainda não autoridade então o podcast é uma forma de entretenimento mas também de você conseguir assim criar uma conexão muito mais próxima com o seu público que às vezes só informação 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 fica cansativo você fica sendo o professorzão e beleza isso é legal só que se surgir outro professor você vai ter um concorrente agora se a pessoa gosta de você se ela conhece as suas histórias se ela gosta de ouvir o que você tem a falar se ela curte a sua pessoa não importa pode surgir outro professor às vezes com uma didática melhor que a sua que ela ainda vai preferir você porque ela já criou uma empatia contigo entendeu então mais do que você simplesmente ser o cara que passa muito conteúdo bom é você também ser o cara que as pessoas gostam de acompanhar gosta de saber da sua vida gosta de ver fotos dos seus filhos que elas se inspirem em você que elas curtam saber a sua história suas fofocas seus babados entende e aí você vai conseguir assim fugir um pouco daquela parte tão profissional chatona e também entrar no lado pessoal mas veitor qual que é a vantagem de entrar no lado pessoal total as pessoas muitas vezes vão comprar de você porque elas gostam de você e não do seu trabalho pode reparar vendo o instagram quantas pessoas você segue que você contrataria o trabalho que você trabalharia com a pessoa porque você gosta da pessoa são várias pessoas que é assim porque a gente vai criando uma certa afeição que é um gatilho mental muito poderoso tá bom então no seu podcast foque em conteúdo mas não só isso foque também em bate-papos enriquecedores conta um desafio da sua vida o dia mais triste da sua vida ou o dia mais feliz quando você começou a fazer aquilo quando você decidiu seguir por aquela profissão quando você tem o feedback de uma pessoa que você ajudou que mudou a vida dela conta como que foi pra você a transição de carreira ou então o dia que você brigou com a sua esposa porque ela não acreditava em você enfim conta essas coisas que você vai perceber que também vão ser muito proveitosos e também vão te ajudar a conseguir clientes às vezes a melhor persuasão é você dar um passo pra trás você olhar o todo e você assim criar um conteúdo muito mais abrangente um conteúdo muito mais de entretenimento do que você simplesmente ficar tentando dar porrada no muro tá ficar tentando não é conteúdo é conteúdo eu vou provar que eu sei eu vou provar que eu sou o melhor só isso não basta as pessoas nem sempre contratam o melhor elas nem sempre compram do melhor elas compram de quem elas gostam elas compram de quem elas tem afeição elas compram de quem agrega pra elas de uma forma emocional o emocional conta muito tá bom então foque nisso que você vai perceber que vai te ajudar bastante fechou então bora lá gravar também os seus podcasts um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula até lá tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandes estamos de volta seja bem vindo a mais um módulo vamos falar agora sobre produtos digitais então começar esse módulo falando sobre talvez um dos produtos mais fáceis de você criar que é ebook ebook são livros digitais nada mais são do que pdf muita gente me pergunta né Victor como faz um ebook muito simples você entra no word você escreve tudo lá depois dá salvar como pdf tá feito o seu ebook ah Victor mas não precisa de não o primeiro ebook que eu lancei ele era um word transformado em pdf e ele vendeu 30 mil reais ou seja não precisa também às vezes querer complexificar muito se você puder pagar um designer pra fazer uma capa legal pra fazer um uma diagramação diferente bacana mais profissional beleza mas se você tá apertado e você não consegue não se preocupa transforma o seu livro em word em pdf página em branco texto preto é sucesso é livro clássico basicão entendeu então é fácil de fazer um ebook e você pode fazer ele pra sua área pra vender pras pessoas que não podem pagar pelo seu serviço ou não conseguem pagar pelo seu serviço por exemplo eu sigo muito nutricionista porque eu também estudei nutrição eu gosto muito dessa área e eu me dedico bastante a aprender sobre então eu sigo bastante nutricionista e muitos deles eles percebem que eles não conseguem atender todos os pacientes possíveis porque eles atendem localmente então tem um tem um que atende em São Paulo tem outro cara que eu sigo que atende em Porto Alegre tem outro cara que eu sigo que atende em Curitiba então assim ele atende localmente nem todo mundo vai se deslocar pra ir até a cidade pra ter uma consulta com ele e também tem muita gente que segue que nem quer passar por uma consulta mas quer aprender mais com ele que é o meu caso eu não gostaria de passar numa consulta com um nutricionista que eu sigo porque eu gosto de fazer minhas dietas mas se a pessoa compartilhar um conteúdo legal eu vou comprar porque eu quero aprender com ela então aí muitos deles vêm lançando ebooks e eles vêm ganhando bastante dinheiro eles vendem ebooks a 60 reais eles vendem ebooks a 100 reais tem um que é uma bíblia que vem 240 páginas é um ebook é digital mas vem 240 páginas que é 139 reais então o custo é muito baixo por quê? qual que é o custo de qual que é o custo logístico? nenhum qual que é o custo de envio? nenhum qual que é o custo de impressão? nenhum então a pessoa vende a única taxa que ela paga para a maquininha do cartão de crédito para a plataforma que ela está usando para vender então o ebook tem uma margem de lucro gigantesca aí imagina se você vendia um ebook por dia 50 reais já dá um adicional de 1500 reais para você sem fazer muito esforço seu único esforço inicial claro vai ser fazer um ebook então qual que é a minha recomendação aqui minha dica master para esse vídeo é você rodar uma pesquisa com o seu público com a sua audiência com quem te segue no Instagram no Facebook no LinkedIn por e-mail Whatsapp faz stories faz status no Whatsapp faz tudo que for possível perguntando o que você gostaria que eu abordasse em um livro as pessoas vão te responder e com base nisso você escolhe a mais respondida para ser o tema do seu livro aí você vai lá faz o livro faz uma pré-venda faz um preço mais baixo na pré-venda vende para a galera depois começa a rodar o livro para ser vendido sempre aí você pode fazer um texto no Medium você pode postar um vídeo no YouTube você pode fazer um podcast sobre você pode postar no seu grupo do Facebook fixar o post você pode postar no seu perfil todos os lugares divulga muito mesmo que é para vender bastante ebook e assim você deixa vendendo todos os dias entendeu? e o seu marketing vai ser aquilo que você já faz postar vídeo no YouTube sempre postar artigos novos no seu blog fazer podcasts com frequência e tudo isso vai fazer com que mais gente conheça o seu trabalho mais gente conheça o seu livro e mais gente cumpre e assim você vai ganhando mais dinheiro todos os dias à medida que você for ficando mais famoso e mais reconhecido tá bom? então segue essas dicas aí bora fazer seu ebook e começar a ganhar mais dinheiro um forte abraço e até a próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland estamos de volta a gente viu então na última aula como você pode ganhar dinheiro vendendo ebook que é muito simples transforma o PDF o Word em PDF você pode começar a vender você divulga nas suas redes sociais no seu blog no seu podcast no seu YouTube você coloca na descrição dos seus vídeos e assim você tá sempre mostrando para as pessoas que você tem um produto então se 100 pessoas verem o seu vídeo num dia pode ser que uma compre se 20 pessoas verem seus stories pode ser que uma compre se 50 pessoas ouvirem seu podcast pode ser que uma compre entendeu? então é assim que você vai acumulando vendas um pouco aqui um pouco ali aí vamos supor que um vídeo seu exploda de views você consiga ranquear ele super bem aquele vídeo vai vender uns 20 livros e aí você já ganhou mais uma grana se for a 100 reais cada livro já são 2 mil reais então é você trabalhar os pontos de contato para você conseguir vender o seu ebook agora uma outra opção também ela já é um pouquinho mais complicadinha mas ela tem um valor percebido maior que é você gravar seu próprio curso por que? ebook é um livro e livro as pessoas não conseguem dar muito valor a um livro um livro você compra a 10 reais a 20 a 30 a 40 a 50 assim a 100 reais já é considerado um livro caro um curso não um curso você consegue vender a 300 500 mil reais ou até mais e as pessoas enxergam no curso um valor maior do que num livro então se você pensa em ter produto de ticket maior curso é a melhor opção do que um ebook tá? mas isso não impede de você ter os dois porque as vezes se a pessoa não quer comprar o seu curso de 500 pau ela pode comprar o seu livro de 50 reais porque aí assim ah não tenho 500 reais mas eu tenho 50 entendeu? então se você tiver mais de uma opção você consegue você consegue atender todas as classes tanto quem tem mais dinheiro tanto quem tem menos dinheiro naquele momento pra gravar o seu curso você pode fazer tanto assim mostrando o seu rosto falando como gravando a tela do seu computador tá? a tela do seu computador acaba sendo mais fácil é até uma forma que eu recomendo se for o primeiro curso se você quer ter menos trabalho menos custos é gravando a tela do computador porque aí você vai lá faz os cortes em algum programa de edição simples e beleza você sobe o seu curso tá? tem que garantir um bom áudio porque o que mais dá relevância pra um curso é o áudio porque às vezes a imagem tá ruim a imagem tá chata a pessoa minimiza a tela e continua ouvindo mas se o áudio tá ruim já era a pessoa não vai querer continuar aprendendo com você tá? então é trabalhar um assunto legal você pode também fazer uma pesquisa com o seu público o que vocês querem aprender? ah a gente quer aprender a seguir dieta pra emagrecer beleza então vai lá faz um curso faz os módulos como emagrecer um módulo sobre calorias um módulo sobre alimentação um módulo sobre exercício físico um outro módulo sobre suplementação beleza fez um curso lá fez os módulos 200 reais fechou então você pode montar esse seu curso esse seu conteúdo e assim você colocar ele pra vender na internet tá? aí onde você vai pôr? você vai precisar de uma área de membros se você cadastrar por exemplo o seu curso numa Hotmart a Hotmart ela vai faturar pra você e quando a pessoa confirma o pagamento quando é no cartão de crédito no boleto ela já recebe o acesso automático a área do aluno na área do aluno vão ter todos os seus vídeos lá você pode subir esses vídeos tanto na Hotmart só que você vai pagar uma taxa ou então você pode subir no YouTube o ruim do YouTube é que pode ter pirataria e você pode subir também no Vimeo que aí no Vimeo é o mais profissional de todos só que você tem que também pagar um em dólar então acaba às vezes saindo um pouco pesado pra quem tá começando tá? então é basicamente isso aí você faz uma página de venda do seu curso onde você explica os módulos as aulas o que você vai ensinar a promessa principal a garantia e tal e você começa a divulgar nos seus conteúdos então vamos supor que você seja nutricionista além de você ganhar na internet clientes pra sua consulta então vamos supor que você encheu sua agenda você não tem como ganhar mais dinheiro mas se você tiver um ebook tiver um curso você vai ter mais duas formas de monetizar o seu trabalho e assim a sua grana o seu faturamento vai só crescer ao longo do tempo quanto mais conteúdo você for publicando mais visitas você for tendo mais gente for apreciando o seu trabalho mais gente vai comprar o seu livro mais gente vai comprar o seu curso mais gente vai marcar consulta com você você pode aumentar o preço da sua consulta se sua agenda já estiver cheia porque assim você consegue ganhar mais por pessoa e dessa forma você vai trilhando um caminho de sucesso utilizando o marketing digital tá bom? então é isso qualquer dúvida então é só chamar um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula até lá tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland estamos de volta para mais uma ideia de produto digital a gente falou de ebook falamos de curso online agora vamos falar sobre workshop também essa é uma oportunidade para quem gosta de dar aula ao vivo tá? então como funciona você por exemplo faz assim olha gente na terça-feira das 6 às 10 eu vou estar dando um workshop sobre nutrição para a terceira idade como enfrentar os desafios da terceira idade como evitar osteoporose como evitar enfraquecimento sarcopenia perda de massa muscular como que a gente pode lidar com tudo isso na terceira idade por meio da nutrição vai ser das 6 às 10 e o ingresso custa 100 reais beleza aí você divulga aí umas 15 pessoas vão comprar aí você ganhou 1.500 reais para fazer esse workshop e você faz então ao vivo e depois você pega a gravação e entrega para quem comprou então essa é uma forma bem legal de você estar vendendo de você estar divulgando o seu trabalho porque tem gente que gosta desse negócio ao vivo é diferente de um curso que é gravado tem o suporte mas não é ao vivo porque ali a pessoa vai mandar uma dúvida na hora você já responde então parece muito mais uma aula EAD mesmo e o pessoal acaba valorizando bastante esse tipo de workshop você pode dizer convidado também dá para fazer um negócio bem bacana além disso você pode depois com essa gravação vender a gravação como se fosse um curso então a partir daí você consegue ganhar de maneira recorrente dinheiro com esse produto que você teve que fazer uma vez só e ele é bem rápido de fazer porque o único trabalho é você montar os slides montar o conteúdo montar os exercícios mas a aula ela vai ser dada ao vivo então você não vai precisar gravar aula editar aula subir no servidor etc você pode fazer pelo Zoom você pode fazer pelo Google pode fazer por vários lugares diferentes grava e depois você entrega a gravação para quem comprou e vende a gravação para quem quiser ver como foi tá então compensa bastante é uma estratégia bem legal e dessa forma você consegue também tá sempre fazendo novos workshops então você pode fazer por exemplo um workshop por semana de assuntos diferentes imagina que você levante 1.200 reais por cada workshop que você faz você venda para 10 pessoas a 120 reais você vai ter em um mês 4.800 reais só com esses workshops que você dá uma vez por semana e além disso você vai ter 4 produtos que você vai poder vender a gravação depois de maneira recorrente você faz cria uma página de vendas e entrega a gravação para quem comprar tá bom então agora a gente tem então 3 opções de produtos você pode usar as 3 ao mesmo tempo se você tiver como fazer isso essa possibilidade porque aí você vai ganhar dinheiro com ebook vai ganhar dinheiro com curso vai ganhar dinheiro com workshop ao vivo e dessa forma você vai conseguir monetizar cada vez mais a sua imagem e o seu trabalho tá bom bom qualquer dúvida então só falar um forte abraço e até a próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland seja bem vindo a mais um módulo vamos falar sobre afiliado o que é afiliado nada mais é do que o revendedor é a pessoa que vende o produto de outra pessoa e ganha uma comissão mas a boa notícia é que um afiliado diferente de um revendedor da Avon por exemplo é muito mais prático por exemplo o revendedor da Avon ele chega com a revistinha ele dá pra pessoa e fala escolhe aí qual você quer aí a mulher fala ah eu quero o batom eu quero a base e quero o rímel aí beleza aí você vai lá traz o batom traz a base traz o rímel recebe o dinheiro então tem essa essa mão de obra né o afiliado não o afiliado ele divulga um site ele divulga uma página quando a pessoa compra ele ganha comissão ele não tem que se importar entregar o produto ele não tem que se importar e dar o suporte não tem que se importar com nada ele não tem dor de cabeça nenhuma toda dor de cabeça é da pessoa que tem o produto que tá vendendo entendeu então o afiliado era um revendedor da Avon com muito mais tranquilidade e muito mais simplicidade as plataformas elas fazem o split a divisão automaticamente então não é igual na Avon que a pessoa te dá os 50 contas e você vai lá compra com a Avon fica com lucro não com plataformas a pessoa pagou lá 200 reais no produto a plataforma mesmo já dá 80 reais pra você e 120 reais pro dono entendeu depende de quanto fica a porcentagem acordada entre os dois mas 100 reais pra um 100 reais pra outro 80 reais pra um 120 reais pra outro então é muito mais fácil você pode ser um afiliado e realmente assim não fazer nada durante o dia que você ainda vai ganhar dinheiro se você tiver um negócio bem planejado um negócio rodando 100% automatizado tá e você pode ser afiliado de grandes empresas anota aí você pode ser afiliado do grupo B2W o grupo B2W tem Submarino Americanas Shoptime então você pode revender todos os produtos dessas lojas e ganhar comissão você pode por exemplo vender celular você pode vender notebook você pode vender bicicleta pode vender o que você quiser liquidificador você vai ter um link próprio e quando você for fazer um vídeo vamos supor que você seja nutricionista e faz um vídeo sobre suco detox aí você fala gente eu tô usando esse incrível liquidificador Brastemp o link tá na descrição do vídeo se a pessoa entrar na descrição do vídeo clicar no link e comprar o liquidificador Brastemp você já vai ganhar a comissão e você não vai ter que se preocupar com a logística com a entrega com nada o Americanas o Submarino cuida disso pra você tá bom outro site muito grande que tem também essa possibilidade é a Amazon com a Amazon você pode vender todos os produtos que eles tem lá em catálogo com seu link de afiliado pode vender livro pode vender Kindle pode vender celular pode vender qualquer coisa e que você vai ganhar comissão também então é interessante porque você pode encaixar isso na sua estratégia vamos supor que você seja consultor de negócios você pode fazer um vídeo no YouTube falando 5 livros que todo empresário deve ler e esses 5 livros você coloca o link na descrição dele e um link com o seu link de afiliado então se a pessoa comprar todos os livros que você indicar você vai ganhar 5 comissões se a pessoa escolher um livro lá entre os 5 você vai ganhar uma comissão sobre a venda mas entendeu você pode dar recomendações nos seus vídeos e colocar o link de afiliado na descrição ou então por exemplo os 3 melhores celulares de 2021 aí você coloca o link de afiliado dos 3 melhores celulares então você pode fazer review você pode fazer análise você pode fazer indicações nos seus vídeos no seu blog no seu instagram em todos os lugares é só colocar o link de afiliado que sempre que a pessoa clicar lá e comprar o produto você vai ganhar comissão tá bom outro grupo que também tem essa possibilidade é a Magazine Luiza com eles você pode até mesmo criar a sua loja você vai ter um link da sua loja e sempre que você for divulgar a Magazine Luiza você vai divulgar a sua loja e aí toda venda que sair dela você vai ganhar também uma comissão e não vai precisar se preocupar com nada que a Magalu vai cuidar de tudo pra você e ainda vai te pagar pela indicação da venda tá bom então comece a pensar em estratégias ah eu sou sei lá eu trabalho com pintura eu ensino as pessoas a pintarem a trabalhar com arte você pode indicar pincel você pode indicar quadro você pode indicar moldura você pode indicar mesa de desenho aí você coloca seu link de afiliado hoje você pode ser afiliado de praticamente qualquer coisa e aí você vai além de ganhar dinheiro com seu ebook com seu curso com seus workshops ganhar dinheiro também indicando produtos de outras pessoas tá bom se você consegue deixar isso no automático você vai ver que vira e mexe vai pingar venda sem que você tenha muito trabalho e essa que é a grande vantagem de um negócio online é ele rodar sem você precisar estar lá 100% trabalhando nele ok qualquer dúvida então só falar bora vender um forte abraço e até a próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandre estamos de volta além da opção de você ser afiliado de Magazine Luiz Americana Submarino Amazon e diversas outras plataformas existem muitas eu falei só das principais das maiores mas existem assim hoje dá para você ser afiliado de praticamente qualquer coisa eu tinha um amigo que ele vendia bijuteria ele era afiliado de uma loja de bijuteria de folheados ele ganhava muita grana vendendo bijuteria assim de verdade então era bem é bem interessante como a internet hoje possibilita a gente ganhar dinheiro vendendo praticamente qualquer coisa desde que claro tenha uma demanda por trás desse produto tá e agora vamos falar do mais famoso né que todo mundo quer ser afiliado da Hotmart afiliado da Monetiz afiliado da Eduz afiliado da Pimax ser afiliado de Infoprodutos né não existe nenhuma beleza nisso não existe nada uau nisso é até um pouco difícil de vender mais difícil de vender do que produto físico porque se a pessoa pesquisa a review do Samsung S21 ela vai olhar o seu review se ela quiser comprar ela vai clicar no seu link e comprar o celular agora você vender um curso um Infoproduto da Hotmart é um pouco mais difícil mas por que que tanta gente então quer vender produto da Hotmart quer ser afiliado da Hotmart porque as comissões são muito boas né a comissão do mercado de afiliados de produto digital chega a uma média de 60 50% então imagina um produto que custa 300 reais você vai ganhar 150 reais sendo que pra vender às vezes um celular de 6 mil reais você vai ganhar 60 conto então é uma discrepância muito grande né você vai vender eu já vendi passagens aéreas vendi uma vez um pacote de viagens de 11 mil reais num programa de afiliados que eu participava e eu ganhei uma mixaria então assim é frustrante às vezes você vender produtos físicos ou pacotes de viagens e ganhar tão pouco por isso que afiliado de Hotmart Monetize tem se destacado tanto porque você vende um produto de 500 pau e você fica com 250, 300 reais pra você às vezes até mais do que o próprio produtor porque é vantagem pro produtor pagar uma boa comissão porque pra ele era uma venda que ele não ia fazer então imagina se 10 afiliados meus vendem produto e eu ganho 200 reais por cada produto que eles vendem eu vou ganhar 2 mil reais sem mexer um dedo então é vantagem pro produtor ter um afiliado que venda bastante e é vantagem pro afiliado ganhar uma comissão gorda em cima das vendas então todo mundo sai ganhando nessa equação tá bom mas quais são os pontos aí não existe nenhum segredo pra fazer essas vendas é a mesma ideia é você criar conteúdo você fazer review você pode por exemplo analisar curso então você analisa o infoproduto da Hotmart você analisa o outro da Monetize você faz um comparativo qual que é melhor qual o melhor curso de inglês da internet é o curso do Mário Vergara ou é o curso do inglês winner aí você coloca o link de afiliado tanto do Mário Vergara quanto o link de afiliado dos inglês winner é melhor você fazer o fórmula de lançamento do Erico Rocha ou você fazer o curso fulano de tal você coloca dois links de afiliado também então é a mesma coisa se você vai criando conteúdo você vai envolvendo a galera mas Victor a minha área é outra tudo bem você pode procurar na Hotmart da Monetize e ver se você encontra alguma coisa relacionada por exemplo você é nutricionista você pode tentar ver se tem algum curso legal que você acredita no curso isso é importante e que você indique então olha gente eu não tenho um curso sobre hipertrofia mas esse cara tem esse curso é muito bom então se você quiser aprender sobre hipertrofia enquanto eu não lanço o meu adquira esse curso dele aí o pessoal vai lá compra você ganha a comissão então você vai estar indicando um concorrente seu talvez sim só que você vai estar ganhando dinheiro em cima disso então você tem que pesar os prós e os contras tá mas não tem segredo é criar conteúdo anunciar divulgar nos canais divulgar no YouTube divulgar no blog divulgar no podcast nas redes sociais todo lugar que for possível e trabalhar para que esse conteúdo chegue a mais gente e assim mais pessoas cliquem no seu link de afiliado e você faça mais vendas tá bom então você tem que analisar se compensa às vezes não compensa para você ser afiliado ao Hotmart apesar de ser modinha às vezes não vale a pena eu mesmo hoje sou afiliado assim de pouquíssimos produtos já fui top afiliado de vários quando fazia sentido para mim hoje em dia não faz mais sentido na minha estratégia então assim não existe certo ou errado foi como eu falei lá no começo do curso é questão de você analisar faz parte do meu business eu quero ser afiliado que às vezes você quer ser produtor você quer fazer o seu nome você quer lançar o seu curso você quer lançar o seu livro você quer fazer seus workshops você não quer ficar indicando outras pessoas então não faz sentido você ser afiliado ao Hotmart mas você pode ser afiliado você pode indicar a balança para pesar alimentos vamos supor que você seja nutricionista faça dieta e diz assim olha gente tem essa balancinha aqui ela é ótima para você pesar seus alimentos suas refeições ela custa 30 reais tudo bem você vai ganhar 3 reais de comissão vai? mais? você vai estar ajudando a pessoa a comprar uma balança boa e você vai estar ganhando por isso às vezes você faz sei lá 30 vendas da balança por mês já dá 100 conto aí você junta o preço da balança que você ganhou você indicou sei lá adipômetro você ganhou mais 3 reais por adipômetro no fim do mês você vê que você adicionou 500 reais na sua conta apenas indicando produtos que você indicaria de graça essa é a grande vantagem então você indicaria de graça por que não indicar ganhando uma comissão entendeu? então não é que afiliado ao Hotmart seja melhor é que a comissão costuma ser mais alta mas se não fizer sentido para o seu business não faz sentido você ser afiliado ao Hotmart agora não Vitor eu quero ser afiliado meu negócio é não aparecer muito nas telas eu gosto de ficar mais nos bastidores então beleza então começa a produzir vídeo no YouTube para vender produto como afiliado começa a produzir artigo no blog para vender como afiliado começa a envolver o seu negócio para ser um afiliado você tem que ter um caminho não dá para ser tudo ao mesmo tempo você tem que abrir mão de algumas coisas da mesma forma o médico o médico ele poderia ele pode pensar assim putz se eu for dermatologista eu vou deixar de ganhar dinheiro como cardiologista isso é óbvio entendeu? é a mesma coisa na internet a pessoa fala putz eu quero ser produtor e quero ser afiliado ok mas se você for dermatologista e cardiologista ao mesmo tempo pode ser que você não seja bom em nenhum dos dois ou você não ganhe dinheiro em nenhum dos dois entendeu? então você tem que escolher um caminho se você escolher ser dermatologista você vai abrir mão de ser cardiologista e vice-versa então se você às vezes escolhe um caminho você vai ter que abrir mão de outros caminhos isso não importa o que importa mesmo é você ter resultado com o caminho que você escolheu para você tá bom? então é isso bora lá próximo módulo muito obrigado pela atenção e a gente se vê por lá até já tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandi seja muito bem-vindo a esse novo módulo para a gente falar sobre serviços tá? então nessa primeira aula é um produto muito bom que você pode vender um serviço que você pode oferecer que sempre converte muito bem é consultoria tanto consultoria presencial quanto consultoria online por Skype Zoom Google Meet enfim consultoria elas qual que é a vantagem? a vantagem é que elas são até às vezes muito mais fáceis de vender e elas têm um valor agregado bom você consegue fechar por exemplo clientes de consultoria que paguem mil dois mil cinco mil reais por mês dependendo do seu nicho ou então por exemplo eu tô muito ligado no nicho de nutrição nicho de bodybuilding tal que eu acompanho e tem muito coach muito consultor de competição né que faz dieta que monta treino tal que cobre uns 500 reais por mês 400, 300 reais por mês aí você pensa pô dá pra fazer uma boa grana realmente dá porque tem gente que tem 50 clientes imagina 50 clientes a 400 reais dá 20 pau por mês então é uma boa grana que você pode fazer dando consultoria e consultoria diferente de um ebook de um curso de um workshop que foram o que a gente falou no último módulo consultoria você garante mais o sucesso do seu cliente porque você tá em contato mais direto com ele então na consultoria você pede foto você pede pra ele fazer se ele não fazer você pode até demitir o cliente você fala ah meu filho cansei de você você não faz nada que eu falo eu não te quero como cliente então consultoria você consegue garantir muito mais o resultado pra pessoa que te contrata só que isso tem um custo tem um custo da sua hora por exemplo se você tem uns 50 clientes e você bateu num teto assim seu dia já tá muito corrido você vai ter que começar a dormir menos se você quer começar a ter mais clientes então não tem como você escalar muito um negócio de consultoria a não ser que seja uma empresa de consultoria e você tenha outros funcionários que deem a consultoria por você só que aí começa a complexificar muito você tem que treinar outras pessoas pra ter a mesma linha de pensamento que você aí você tem que começar a criar um monte de processo um monte de coisa e às vezes pode perder qualidade no serviço porque quando a pessoa quer a consultoria de você a sua consultoria ela quer a sua e não a de outra pessoa então é difícil migrar pra um negócio escalável então assim a vantagem é que você consegue vender às vezes até mais fácil e você consegue garantir o resultado pro cliente não garantir o resultado assim porque depende muito dele mas você consegue ter muito mais controle sobre o resultado do que um ebook ou um curso ou um workshop que a pessoa vê assiste, lê, interage e no dia seguinte ela fala ah foda-se não vou fazer nada então assim você não consegue ter muito controle sobre agora a consultoria não, você tá em cima você acorda no outro dia e fala ô ô ô você fez o que tinha que fazer não esquece hein no dia seguinte e aí você fez me manda pra eu ver então a consultoria ela é muito mais bate pronto e ela tem um valor agregado maior 300, 500, mil 2 mil, 5 mil reais eu conheço gente que dá consultoria de 10 mil reais por mês então imagina 10 clientes a 10 mil reais por mês dá 100 pau então é baita de uma grana pra você ganhar logo não é difícil fazer dinheiro com consultoria só é pouco escalável e você não consegue ter férias também porque querendo ou não assim se você for viajar e ficar uma semana sem internet você vai ficar uma semana sem dar consultoria pros seus clientes então você vai abrir mão do faturamento alguns deles podem ficar bravos dependendo do do negócio que for não vão querer saber que você vai se afastar então assim você acaba não tendo muita liberdade diferente de um curso de um ebook que você coloca pra vender e se você ficar uma semana off o curso ebook vai continuar vendendo o acesso vai continuar sendo entregue automático você vai continuar ganhando dinheiro sem fazer muito esforço então assim tem que pesar os prós e contras mas com certeza a consultoria compensa muito e é uma forma de você ter clientes mais VIPs tá como que você faz pra vender a mesma ideia tá se você for ver não existe segredo um negócio online lucrativo um negócio digital de sucesso ele é simples ele só não é fácil porque é difícil fazer essa simplicidade com maestria é como o Leonardo da Vinci fala o mais alto grau de sofisticação é a simplicidade então é você conseguir ser simples mas ao mesmo tempo você fazer isso com qualidade você conseguir fazer com excelência então é fazer conteúdo de qualidade é divulgar nas redes sociais é produzir textos produzir áudio produzir vídeo mais pessoas vão te assistir mais gente vai se interessar pela sua consultoria então se mil pessoas te acompanham pode ser que você feche dez consultorias entende? então assim não é tão difícil assim você construir um negócio lucrativo só você só precisa ter paciência e ser consistente disciplinado e ter uma consultoria com uma oferta com uma promessa boa qual que é a promessa da sua consultoria? o que você vai entregar pro seu cliente? qual que é o formato? você vai interagir por WhatsApp? vai ser uma reunião por semana? a pessoa vai poder trocar mensagem com você por e-mail? qual que é a dinâmica? porque a partir daí você vai conseguir construir uma consultoria que realmente dê um alto grau de satisfação pras pessoas e que de alguma forma você consiga deixar sob controle pra você conseguir ter bastante cliente e não sobrecarregar tanto sua agenda tá bom? bom, qualquer dúvida então é só falar bora lá um forte abraço e até a próxima aula tchau, tchau Olá, aqui é o Victor Palandre estamos de volta e junto com a consultoria a gente tem um outro tipo de serviço que também ele é muito bom e ele é até mais escalável e ele consegue ter um custo ainda maior um custo agregado um valor percebido maior que é a mentoria qual que é a diferença? consultoria é eu chegar num lugar que já sabe o que quer que já sabe o que tá buscando e quer saber a minha opinião então consultoria eu chego numa empresa que já tem um trabalho de copy e eu falo assim olha, tem que melhorar isso tem que fazer isso se você quer ter mais resultado precisa alterar isso então eu começo a dar uns direcionamentos só que eles não estão partindo do zero eles já tem uma coisa pronta então a consultoria é uma forma de eu melhorar o que já existe na empresa agora a mentoria a mentoria é por exemplo eu chegar numa empresa que ainda não tem um setor de copy e eu começar a mentorar o pessoal olha, vamos fazer assim vamos fazer assado vamos criar desse jeito então a mentoria eu vejo como muito mais algo algo embrionário um cuidado muito maior um carinho mais mais próximo do que uma consultoria que eu vejo a consultoria muito mais como bate pronto consultoria eu passo você tem que fazer eu olho eu dou resposta então eu vejo a consultoria muito mais assim rápida a mentoria eu vejo como um trabalho muito mais de médio prazo em que você justamente se torna um mentor daquela pessoa ou daquela empresa tá e como mentor você tem duas opções você pode dar mentorias online e presencial e online você consegue dar mentoria também em grupo ou individual a vantagem do grupo é que você consegue escalar mais então você pode dar mentoria por exemplo pra 50 pessoas às vezes 20 pessoas cobrando 5 mil reais de cada um então imagina 20 pessoas a 5 mil reais dá 100 mil reais então é mais escalável até do que uma consultoria e você consegue mentorar 20 pessoas numa sala não é nada de outro mundo tá só que todas as pessoas precisam estar no mesmo nível porque se elas estiverem desnivelado vai ficar difícil de você conseguir ajudar todo mundo ao mesmo tempo por isso que consultoria não dá pra ser em grupo porque consultoria tende a ser muito mais específico o mentor não o mentor eu vou entrar e vou ser o seu mentor eu vou te ensinar te passar tudo o que eu sei consultoria não consultoria eu já vou sabendo o que você quer resolver o problema que você quer lidar então eu não tenho como fazer uma consultoria em grupo porque cada cliente vai ter uma necessidade diferente não tem como nivelar enquanto mentoria tem por exemplo se eu fosse abrir uma mentoria para copywriters que querem iniciar no mercado seriam todos iniciantes sem clientes então seria todo mundo o mesmo nível tá então tem a mentoria em grupo que você consegue falar com várias pessoas ao mesmo tempo e cobrar um valor legal ou a mentoria individual que aí é mais cara só que também você é todinho da pessoa e aí você vai ajudar a pessoa a erguer a crescer a se desenvolver e tal e aí tem mentorias que são de 20 mil 30 mil 50 mil eu já vi mentoria de 80 mil reais sendo vendida e assim é caro é caro mas dependendo da mentoria às vezes até compensa se você tem a capacidade se você já tem um faturamento se você tá buscando alguma coisa específica entendeu porque pensa comigo a mentoria de um ano por 80 mil dá uma média de uns 6 mil reais por mês 6 mil reais por mês às vezes se você fosse contratar um gerente se você fosse contratar alguém bom igual a pessoa você não pagaria 6 mil reais por mês nesse profissional você não pagaria 6 mil reais por mês num cara que é super fodástico na área sabe o salário dele é 30, 50 mil por mês numa multinacional então se você for analisar por esse lado 6 mil reais por mês acaba sendo barato pra você ter perto de você uma pessoa extremamente capacitada e única é por isso que vende então eu tô dizendo isso porque às vezes a gente fica um pouco com repulsa a gente fala caralho como que vende um negócio de 50 mil reais aí se você pôr na ponta do lápis um funcionário daquele calibre daquela experiência daquela bagagem não custaria 4, 5, 6, 8 mil reais por mês custaria 15, 20, 30 mil reais por mês um funcionário com esse calibre então acaba sendo barato você ter esse contato com essa pessoa por um valor tão baixo assim entre astas tá bom? então mentoria é uma ótima forma também de você se posicionar e de você começar a mentorar a galera de você começar a ser o paizão do seu mercado isso dá uma relevância uma autoridade muito grande e qualquer mercado pode fazer isso já vi por exemplo nutricionistas criando mentoria então imagina que eu sou um nutricionista bem sucedido cheio de clientes um consultório super bem sucedido eu pego um monte de nutricionistas que estão iniciando e falo gente vamos lá eu vou ensinar vocês a construir um negócio de sucesso a partir da nutrição aí eu vou mostrar pra eles o que? negócios empreendedorismo marketing digital então dá pra dar uma mentoria para nutricionistas mentoria para médicos tem um cara aqui que tá ganhando muito dinheiro dando mentoria pra médicos dá pra dar mentorias pra advogados mentoria pra engenheiro mentoria pra todo mundo qualquer mercado então é um tipo de produto universal que vai te posicionar como alta classe no seu nicho vai ser tipo o cara assim uau o pessoal que todo mundo admira e você vai ganhar uma boa bolada aí tá? porque pensa comigo mesmo que você tem esse produto e você venda um a cada três meses imagina vender vinte mil reais um de vinte mil reais a cada três meses entendeu? não é perdido em um ano você vendeu aí oitenta mil reais só de mentoria então vale a pena você ter esse produto porque mesmo que ele venda pouco já vai ser o suficiente pra te dar dinheiro a mesma coisa consultoria você cria a página de vendas se não vender você não perdeu nada mas se vender um dois três você começa a ganhar dinheiro então a minha dica é você vai ter ebook vai ter curso vai ter workshop mas beleza mas cria a página de consultoria e cria a página de mentoria porque mesmo que não venda não custou nada pra você fazer entendeu? e se vender um às vezes já te dá uma boa grana imagina você vê um cliente de consultoria dois mil reais por mês pode ser que dois mil reais por mês seja muito relevante pra você e eu acho que é um bom dinheiro né? se a gente for ver que o mercado hoje tá tão quebrado se você tiver cinco clientes de consultoria dois mil por mês você já tá ganhando dez pau então você não precisa de muito pra ganhar bastante entendeu? você precisa de poucas pessoas ali com um ticket um pouco maior pra você tirar uma verba legal então não custa nada você fazer as páginas oferecer isso pro público e assim quando surgir a oportunidade você agarra enquanto não surge você vai vendendo os ebooks vai vendendo os cursos vai vendendo os workshops o importante é você ter opções quanto mais opções você tem mais você consegue oferecer a galera e atingir as expectativas deles tá bom? qualquer dúvida então só falar um forte abraço e até a próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor para mais uma opção de produto pra você outro serviço que é aulas particulares pode ser por Skype pode ser por Zoom pode ser por Google Meet mas a aula particular também dá muito certo principalmente no nicho de idiomas nicho de música que aí difere um pouco da consultoria e da mentoria acaba entrando muito mais em aula mesmo então eu te ensinar a tocar violão pela internet é eu te ensinar a falar inglês falar espanhol falar alemão pela internet e aula particular ela tem um lado bom que as pessoas já estão acostumadas o EAD tá crescendo muito faculdade EAD e tal estudos então é fácil de é fácil de você conseguir apresentar e vender isso se você sabe um idioma se você colocar aulas particulares comigo R$100, R$150 a hora R$200 a hora o quanto você quiser vai aparecer gente querendo fechar aí você pode fechar pacotes pode fechar planos então é um tipo de serviço muito legal e que as pessoas entendem muito facilmente não precisa explicar tanto entendeu ah eu dou aula particular de inglês pra nível básico médio e avançado a gente vê em qual nível você se encaixa segunda, quarta e sexta das 3 às 4 da tarde a gente faz aula por Skype e acabou então é muito simples de ter essa percepção né é tudo questão de encaixar o preço o preço que as pessoas enxerguem e valorem em você quanto mais renomado quanto mais famoso quanto mais reconhecido você é mais você pode cobrar porque mais procura você vai ter só que a aula particular ela entra no mesmo problema que a consultoria ela tem um teto por exemplo vamos supor que você tenha 8 horas por dia e você ganha 70 reais por hora né então você tem ali um limite de de 560 560 reais por dia né que é 58 vezes 7 dá 56 né acho que é isso é matemática não é muito boa então é 560 reais por dia durante 20 dias você vai ganhar cerca de 12 mil reais aí então assim beleza se 12 mil reais pra você tá o suficiente ótimo então tá bom se você encheu a sua agenda você tá ganhando isso beleza só que se você que sonha em ganhar mais não tem como ou você vai começar a trabalhar de fim de semana ou você vai começar a trabalhar mais horas por dia então você começa a se fadigar muito ou então você aumenta o preço da sua hora só que aí pode ser que não fique tão atrativo mais então é interessante você analisar esse ponto de vista também às vezes também pensar assim bom eu tenho que trabalhar sempre pra ganhar 12 mil reais por mês mas se um dia eu tirar férias de duas semanas significa que eu abri mão de 6 mil reais pra tirar minhas férias então as aulas particulares elas não caminham sozinha como um ebook como um curso online então você acaba ficando muito preso aos horários à agenda se um dia você acordou com febre acordou com gripe imagina você vai perder as aulas você vai perder então no seu dia 560 reais porque você tá com gripe entende? então a aula particular acaba sendo muito ingrato nesse sentido apesar de ser muito benéfico porque você acaba ganhando dinheiro certa forma ali tranquila porque você vai estar ensinando aquilo que você sabe não vai ser nenhum esforço você é fluente em inglês qual que é o esforço de você ajudar outra pessoa a falar inglês entendeu? então assim é muito não é que não seja cansativo é cansativo tem o esforço tem a dedicação mas é um trabalho que é tranquilo pra você porque já é aquilo que você sabe fazer a mesma coisa que eu pra mim é tranquilo da aula não é esforço nenhum ficar aqui falando sobre marketing digital mas ainda assim cansa cansa ficar falando cansa ficar de pé cansa ficar gesticulando mas faz parte do meu trabalho só que eu tô gravando isso aqui eu tô sofrendo agora aqui de pé com dor no pé começando a ficar rouco só que depois que eu gravei esse curso ele vai continuar sendo entregue pra sempre é diferente de uma aula particular que eu tô cansado mas no dia seguinte recomeça no dia seguinte recomeça então eu tô cansado mas eu nunca tenho um break porque se eu tiver um break eu perco o dinheiro então você tem que pesar isso o que eu recomendo que eu acho legal é você ter janelas então você foca seu tempo em construir conteúdo pra você ter visibilidade vídeos pro YouTube podcasts textos pro seu blog stories e posts pro seu feed no Instagram você foca em divulgar você foca em criar produtos então você pega duas horas do seu dia pra escrever um ebook pega duas horas do seu dia pra gravar um curso online e você separa umas quatro horas do seu dia pra dar aula particular então você sabe que ali as quatro horas vai ser tipo um complemento vai ser uma grana que você vai fazer e que você não vai abrir mão dos outros produtos você não vai abrir mão das outras estratégias vai ser mais uma estratégia dentro do seu produto e não a única porque se for a única você vai ficar refém das aulas agora se for mais uma estratégia o dia que você quiser abrir mão beleza você abrir mão de 300 reais por dia mas se você tiver ganhando 600 reais por dia 300 reais assim não vai te matar você vai conseguir abrir mão sem ficar muito chateado então é tudo questão de você pesar e equilibrar com todas essas opções que eu tô te dando tá bom? porque aí vamos supor que você fecha uma consultoria como que você faz? você vai desmarcar a aula particular com alguém então você tem que ter o foco você tem que abrir mão de alguma coisa mas aí você encontra o seu caminho você encontra o que você acha válido mas o importante é fazer uma página pra você descrever como que é sua aula particular e você começar a ser organizado em relação a agendas em relação a planejamento de aulas pra você conseguir ajudar a galera entregar resultados que eles estão buscando tá bom? qualquer dúvida é só falar à tua disposição um forte abraço e até a próxima aula tchau tchau Olá, aqui é o Victor Palandes estamos de volta aqui pra mais uma aula e mais um serviço que você pode oferecer já falamos de consultoria de mentoria e de aula particular agora o último é Freelance Freelance em geral que também pode ser feito por qualquer profissional é universal então você é fluente em inglês você pode fazer tradução você pode fazer transcrição você pode fazer legenda você pode fazer um monte de coisa relacionada a esse meio você é de nutrição você pode fazer Freelance fazer dietas você pode ser revisor de textos em blogs especializados em nutrição você pode fazer diversas atividades então Freelance também é uma opção muito legal se você tá ganhando dinheiro com o seu conhecimento tá? você pode fazer de diversas formas tanto colocar no seu site como uma aba com uma página então no seu site você pode colocar lá o seu serviço de consultoria de mentoria suas aulas particulares e seu serviço de Freelance também tudo em cada página separadinho bem explicadinho com preço como funciona com botão de contato e tal e você pode também cadastrar além de colocar no seu site no seu blog de colocar no seu canal do YouTube do seu Instagram etc você pode colocar no site tipo Fiverr Fiverr que você cadastra lá e por exemplo as pessoas podem comprar você pode colocar no GetNinjas GetNinjas que chama que é justamente você começar a usar Marketplaces você divulgar suas Freelance em outras plataformas em outros lugares para as pessoas estarem te conhecendo Workana existem diversas tudo bem que você paga uma taxa sempre que você fecha um trampo então sua margem de lucro diminui mas se você cobrar mais pensando na margem de lucro compensa por exemplo você sabe que você vai ter que pagar 20% para a plataforma então se você quer ganhar 500 reais você coloca aí 580 que aí vai dar mais ou menos mais ou menos uns 100 reais de taxa 160 e você vai é pouco mais uns 600 reais para você conseguir ganhar 500 reais então você coloca já a margem um pouco acima para quando sair a taxa você receber aquilo que você quer e aí você vai ganhar essa divulgação grátis desses Marketplaces então compensa bastante também com uma forma de você estar em mais pontos de contato perceba que eu sempre falo pontos de contato que é uma das coisas mais importantes do Marketing Digital é você não se restringir a uma forma de se contatar as pessoas é você ter vários lugares é você estar nas redes sociais você estar em blog você estar em marketplace você estar em youtube você estar em todos os lugares possíveis a pessoa sempre vai te achar você nunca vai estar escondido entendeu então freelas funcionam muito bem só que eles caem no mesmo problema que os outros serviços questão de tempo se você começar a pegar muito freelas vai começar a faltar tempo você vai começar ou a ter que dormir menos ou a trabalhar mais e aí pode ser que sua vida fique muito bagunçada então é pesar esse freelas vale a pena ou então cobrar mais caro olha minha revisão custa esse preço então se você quiser pagar você paga se você não quiser pagar pra mim é indiferente entendeu então você pode jogar assim colocar preços mais altos como forma de você assim se der certo beleza se não der certo você não perdeu nada você faz outra coisa eu fazia isso também quando eu prestava serviços eu oferecia serviços mais caros e aí assim se a pessoa quisesse pagar beleza se ela não quisesse pagar pra mim era indiferente porque eu tinha outras coisas pra fazer então é uma forma de você maximizar o seu ganho sempre que alguém quiser sempre que alguém quiser te contratar tá bom então terminamos aqui né questão de produção de produtos né falamos de produtos digitais ebook cursos e workshops e agora de serviços consultorias mentorias aulas particulares e freelas tá bom então com essa com essa gama de sete produtos você consegue ganhar muito dinheiro com a internet de diversas formas possíveis atingindo diversos públicos que buscam sua ajuda tem gente que não gosta de curso prefere consultoria tem gente que não gosta de ver vídeo prefere ler ebook tem gente que não gosta de nada que seja gravado prefere workshop ao vivo tem gente que prefere pagar a sua hora pra ter uma aula particular do que fazer um curso online então se você tiver todas essas opções à mostra a pessoa vai escolher aquela que ela mais agrada tanto ao bolso ao estilo de estudo dela tá bom bom é isso então muito obrigado pela atenção a gente se vê no nosso próximo modo até já tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland estamos de volta agora novo módulo pra falar sobre audiência né então a gente aqui entendeu a importância do marketing de conteúdo e a importância de você ter ofertas então a gente falou desses dois temas de uma forma bem abrangente então marketing de conteúdo é justamente você estar presente em vários lugares com textos pra blog textos nas redes sociais vídeo no youtube podcast no spotify no itunes no linkedin todo lugar que você puder estar é importante você aparecer como forma de você ter mais pontos de contato e a partir desses pontos de contato pensa 10 pessoas te veem no instagram 15 pessoas te veem no youtube 30 pessoas te veem no blog aí no mês seguinte você ranqueia mais você vai ficando mais famoso já aumenta pra 80 pessoas aqui 100 pessoas ali depois mil pessoas duas mil pessoas e assim quanto mais gente vai te conhecendo quanto mais ofertas você tem mais você pode municiar então a pessoa gostou de você compra o seu livro a outra pessoa gostou de você compra o seu curso a outra pessoa gostou de você fecha consultoria o outro não gostou de você e tá bom tudo bem acontece nem todo mundo gosta de todo mundo tem gente que não gosta de mim tem gente que gosta e tá tudo certo tá tudo bem então é você pensar que assim nem sempre vai converter muito a média de conversão às vezes é de 3% então de cada 100 pessoas que vão te ver os 3 vão acabar fechando alguma coisa com você em algum momento e essa é uma taxa boa 97 vão falar não vão mas essas 97 pessoas podem te indicar podem te divulgar podem compartilhar seu vídeo nos stories dela então nada é perdido tá e aí vem a questão de construir uma audiência que é justamente você criar esses pontos de contato e você também começar a pegar o contato das pessoas não depender só de elas te encontrarem no YouTube no Instagram no blog mas você ter como atingi-las e como você faz isso a gente vai falar nesse módulo primeira forma que é o tema dessa aula e-mail marketing sempre que possível capte o e-mail das pessoas porque e-mail marketing é ainda hoje a fonte de tráfego mais lucrativa que existe a taxa de conversão do e-mail marketing é a mais alta que tem tá porque as pessoas olham muito e-mail então você acorda vai lá lava o rosto vai fazer o número 2 você senta na privada ali pega o celular e vai ver sua caixa de e-mail imagina o grau de intimidade que é a pessoa ler o seu e-mail enquanto ela está fazendo o número 2 então o e-mail marketing tem esse poder ele é de certa forma invasivo só que ao mesmo tempo a pessoa deu permissão para você ser invasivo então é legal porque você consegue estar em contato com ela em todos os momentos ela está na cama antes de dormir ela lê o seu e-mail ela está fazendo o número 2 ela lê o seu e-mail ela está na esteira na academia ela dá uma olhada nos e-mails e encontra o seu então o e-mail marketing é uma forma de você contatar a pessoa de uma forma bem direta e bem pessoal então quanto mais e-mails você tiver também maior vão ser suas vendas qual que é a melhor forma de você capturar e-mail é você entregando coisas de graça para as pessoas que a gente chama de isca digital então eu te entregar um checklist em troca do seu e-mail um e-book em troca do seu e-mail uma aula grátis do meu curso em troca do seu e-mail e assim por diante quanto mais eu conseguir te dar coisa legal mais você vai me ajudar também é uma reciprocidade então é assim eu vou te dar esse checklist mas eu vou te mandar por e-mail qual que é o seu e-mail aí você me passa o seu e-mail eu te mando e claro a gente faz isso de forma automática a gente cria o que chamamos de páginas de captura ou landing pages tá squeeze page que é justamente aquelas páginas em que tem uma caixa uma box né coloca seu e-mail aqui e aí esse e-mail ele vai direto para a ferramenta de e-mail marketing e lá você consegue fazer tanto um funil automático quanto mandar broadcasts que são mensagens avulsas no automático é legal porque você ganha muito mais liberdade então eu deixo por exemplo cinco e-mails agendados todo mundo que entra lá da box vai passar a receber os cinco e-mails agendados e é um por dia então se você entra na segunda na terça você recebe o e-mail quem entrou na terça na quarta recebe o primeiro e-mail e o outro vai estar recebendo o segundo e-mail entendeu então ele é ele é automático e ele é perpétuo né então ele acontece de acordo com o momento que a pessoa entra por isso que ele é tão maravilhoso ele converte tanto com pouco esforço tá bom então é tudo questão de você fazer esses e-mails de você escrever de você colocar nessa ferramenta e quanto mais pessoas entrarem na sua lista mais você vai conseguir interagir e também vender seus produtos porque por e-mail você pode divulgar seus vídeos divulgar seus textos e divulgar também suas ofertas gente tô com vagas pra consultoria você manda um e-mail galera surgiu aqui mais três vagas pra aula particular você manda um e-mail galera tô lançando um novo e-book conheça aqui embaixo na pré-venda e tá por R$39,90 você manda um e-mail então e-mail é uma forma de você tá contatando as pessoas de uma forma bem pessoal beleza e ferramentas existem diversas você pode ir pra uma lead lovers brasileira muito boa mailchimp egoi você pode usar Infusionsoft que é a que eu utilizo só que ela é muito mais ela é mais avançada e mais cara também então eu não posso indicar pra você ferramenta que depende muito do seu grau de conhecimento do quanto você tem pra investir mas eu recomendo você dar uma analisada uma estudada legal nessas lead lovers active campaign mailchimp e Infusionsoft que são as quatro aí que eu acho bem bacana você tá utilizando tá bom aí você vê qual que se adequa assina e começa já a construir sua base de e-mails beleza qualquer dúvida então só falar um forte abraço e até a nossa próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor Palangi mais uma aula a gente falou sobre e-mail marketing a importância de você construir uma lista de contatos a partir de uma entrega de uma isca digital por que isca digital? porque spam funciona bem pouco tá então não saia comprando listas você tem que fazer listas de pessoas que se dispuseram a colocar o e-mail na sua caixa no seu site porque se não for assim você não tem a permissão pra mandar e-mail pra elas então se torna spam agora quando a pessoa entra no seu site coloca o e-mail pra receber o seu checklist pra entrar na sua lista ela tá permitindo essa troca de mensagens envio de mensagens então aí não é spam tá então essa é uma diferença clara aí mas além de e-mail a gente tem uma outra opção também de contato que é fantástico hoje em dia que talvez é a que tem a mais abertura que gere um dos maiores resultados que é telegram e whatsapp você criar grupos lá e você alimentar esses grupos por quê? porque o e-mail acaba que você luta com muito e-mail né é muita gente mandando e-mail então às vezes pode ser que sua taxa de abertura seja 15% 25% agora o whatsapp a pessoa não tem tanta conversa assim então se aparece pra ela uma mensagem do seu grupo ela vai olhar qual que é a vantagem? a vantagem é que você tem uma taxa de abertura muito boa então maior até do que o e-mail a desvantagem é que as pessoas não ficam muito tempo no grupo porque em algum momento ela vai cansar e ela vai sair do grupo então ela tende a ser uma forma muito boa de você ter contato com a galera só que ela é mais efêmera ela é mais rápida ela passa muito fácil então a pessoa entrando o seu grupo viu o que queria uma semana depois ela tá saindo enquanto por e-mail mesmo que às vezes ela demore pra abrir seu e-mail ela não abra todos ela pode ficar com você por anos então aí tem os prós e contras por isso que eu não sou time telegram e whatsapp nem time e-mail eu sou time e usar os dois ao mesmo tempo se você tiver o e-mail da pessoa e tiver a pessoa num grupo do whatsapp você vai conseguir extrair o melhor dos dois mundos então trabalhe isso também você pode entregar dicas exclusivas no grupo do telegram então pra pessoa receber essas dicas exclusivas ela tem que entrar no seu grupo do telegram assim você vai alimentando esse grupo ou então no grupo do whatsapp assim você vai aumentando esse grupo e quando você vê você tem ponto de contato tanto por e-mail tanto por telegram ou whatsapp tá bom? dessa forma você consegue divulgar melhor o seu trabalho suas novidades suas ofertas e quanto mais gente tiver recebendo mais você vai ganhar porque pensa comigo se a taxa de conversão for de 1% se você tiver 100 pessoas você vende 1% se você tiver mil pessoas você vende 10% se você tiver 10 mil pessoas você vende 100% se você tiver 100 mil pessoas você vende mil mil produtos a mil reais dá um milhão então assim é simples não é fácil mas é simples a conta matemática não erra então é questão de você ter volume porque quanto mais volume você tem mais você vai vender mais dinheiro você vai ganhar tá bom? bom, qualquer dúvida então só falar um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula até lá tchau tchau Olá, aqui é o Victor Palandes estamos de volta e mais um lugar pra você ter uma audiência pra você construir uma base legal é nas redes sociais só que essa eu deixei por último porque pra mim das três opções ela é a mais fraca por quê? ela é a mais volúvel ela é a mais é... a mais arriscada por quê? por exemplo eu já tive um site de Corinthians sou corintiano eu tinha um blog do Corinthians e eu anunciava numa página eu publicava os posts numa página sempre que eu publicava nessa página o post recebia muitas visitas era questão assim de milhares de pessoas em pouco tempo aí o Facebook foi lá e cortou o alcance das páginas eu não sei se você é dessa época mas acho que foi lá pra 2014 foi mais ou menos 2014, 2015 que o Facebook cortou o alcance das páginas que foi quando explodiu de páginas ele falou opa, opa, opa não dá pra todo mundo aparecer no feed ele cortou o alcance e aí meu site morreu porque todas as visitas as 99% das minhas visitas vinham do Facebook quando o Facebook cortou o alcance eu perdi então a página de 200 mil fãs 200 mil seguidores que eu tinha lá no Facebook não serviu de nada quando o Facebook cortou o alcance então quando você foca em criar uma base de seguidores numa rede social você tá muito vulnerável às regras da rede então por exemplo Instagram Instagram hoje também tá ficando cada vez mais complicado e a não ser que você ative as notificações às vezes você perde atualizações das páginas você não consegue ver de todo mundo eu por exemplo nem sigo tanta gente eu sigo acho que umas cento e poucas pessoas e eu já não consigo ver o que todo mundo posta não aparece pra mim tudo que as pessoas postam logo você foca em construir ah eu quero ter um milhão de pessoas no meu Instagram pode ser um número muito mais de ego do que de resultado agora se você tem um milhão de e-mails de pessoas que se cadastraram na sua página eu posso dizer pra você com certeza que você tá rico porque um milhão de e-mails cadastrados dá pra ganhar muito dinheiro questões realmente de milhões e milhões e milhões de reais agora um milhão de fãs de curtidas numa página num Facebook ou um milhão de seguidores no Instagram você até pode ficar milionário também mas não é tanto eu conheço pessoas que tem um milhão de seguidores que eles tem um alcance baixo dos stories pro número que eles tem e stories as pessoas não compram sendo que por e-mail as pessoas compram muito mais stories a pessoa tá muito mais pro entretenimento do que por comprar é difícil a pessoa arrastar pra cima e fechar uma compra assim a taxa de conversão é baixa então redes sociais é bom eu vejo muito mais como uma forma de você divulgar seu trabalho de marketing de conteúdo do que como um lugar pra você construir audiência e fechar vendas tá bom essa é a minha visão redes sociais eu acho muito vulnerável você corre isso por exemplo do Instagram banir a sua conta porque muita gente denunciou e aí então se você tem e-mail não se você tem cem mil e-mails os cem mil e-mails são seus e você pode divulgar o que você quiser ali então é essa questão de você pesar não que seja ruim ter muitos seguidores no Instagram não tem problema nenhum só que você não depositar todas as suas esperanças ali você construir uma lista de e-mails você construir uma lista de contatos no Telegram no WhatsApp pra você não correr o risco de perder do dia pra noite seu alcance seus seguidores e o seu negócio morrer tá bom? é isso então qualquer dúvida é só falar um forte abraço e até a próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandi estamos no último módulo acabando esse treinamento tô muito feliz de você ter ficado até aqui espero que você tenha notado todas essas estratégias esses caminhos essas dicas e agora eu quero falar sobre um método pra ganhar muito dinheiro na internet que é você trabalhar todas essas frentes de maneira automatizada tá? esse é o grande segredo e que faz com que as pessoas que realmente tem negócios grandes na internet consigam lucrar mesmo tendo uma vida boa porque você vê olha o cara e fala pô o cara ganha um milhão por mês o cara ganha trezentos mil por mês ou então até menos o cara ganha trinta mil por mês e ele quase não trabalha por quê? porque ele criou sistemas que funcionam por ele pensa comigo vamos imaginar que ele focou muito trabalhou bastante e gravou vídeos pro YouTube os vídeos do YouTube estão gerando visualizações vinte e quatro horas por dia sete dias por semana sem a pessoa precisar mover um dedo aí vamos supor que uma pessoa publicou tudo no blog um funcionário dele ou ele mesmo publicou tudo no blog o blog vai começar a ter visita vinte e quatro horas por dia sete dias por semana no automático também e aí o áudio dos vídeos foi pro podcast vai começar a ter views no iTunes no Spotify todos os dias aí ele publica o que ele publicou no blog e no Instagram vai começar a ter também views das pessoas que seguem então olha como tudo funciona de maneira automatizada e aí todos esses lugares jogam pra um link que é uma página de captura onde você entrega uma isca grátis uma isca digital gratuita em troca do e-mail então vamos supor que mil pessoas por dia veem seus conteúdos grátis o que não é um número nada absurdo dessas mil pessoas cem se tornam leads todos os dias então todo dia você tem entrando cem leads desses cem leads vamos supor que um feche por dia então você tá ganhando aí digamos sei lá mil reais por dia trinta mil reais ou seja viu como não é complicado não é muito difícil só é questão de você entender o mecanismo é você colocar isso em prática pouca gente tem essa disciplina esse trabalho de colocar isso em prática mas não é complicado aí por exemplo você começou a ranquear melhor eu produzi mais conteúdo de mil views passou pra cinco mil views e de cem leads passou pra quinhentos leads por dia e de uma venda passou pra cinco vendas por dia então aí que começa a escalar porque tudo que a pessoa criou tudo que ela se dedicou a fazer começa a ter mais visualizações mais pessoas entrando mais pessoas vendo e assim mais vendas acontecem e esse aumento ele não necessitou de mais trabalho porque o vídeo já tava gravado o texto já tava publicado tudo já tava feito o que aconteceu foi um movimento natural de a pessoa ir ficando mais famosa mais reconhecida um efeito viral que a internet dá eu assisto eu gosto eu compartilho compartilho pra cinco pessoas que gostam e compartilham pra mais vinte que compartilham pra mais cem que compartilham entendeu então vai criando um efeito viral e aí seu blog seu site seu youtube seu podcast vai ganhando cada vez mais views mais pessoas veem seus produtos mais pessoas entram na sua lista e no fim de um ano você tem uma lista de sei lá cinquenta mil pessoas você já tem cinco mil clientes você já tem vinte mil inscritos no seu canal do youtube vinte mil seguidores no instagram e o seu negócio começa a ganhar forma tá bom então o método pra você ganhar dinheiro online é você fazer as coisas simples muito bem feitas é não inventar moda é fazer um conteúdo legal indicar coisas que valem a pena fazer boas ofertas oferecer um produto que as pessoas queiram comprar um preço que seja condizente com o quanto elas podem pagar também você tem várias opções de preço um ebook de vinte reais um curso de duzentos uma consultoria de mil uma mentoria de cinco mil entendeu então a pessoa pode comprar tanto um produto de vinte conto seu quanto uma mentoria de cinco mil assim você consegue agradar todos os públicos tanto que não tem dinheiro quanto aquele que quer um tratamento VIP seu dessa forma você começa a vender pra muita gente e as vezes vai ter a pessoa que é super fã que vai comprar o ebook o curso a consultoria e vai te dar mais grana então é aí que a magia acontece é aí que a engenharia é feita e que o negócio digital consegue dar tanto resultado esse é o ouro tá não existe segredo esse é o segredo na verdade esse é o caminho e se você for disciplinado focado o suficiente pra fazer tudo que eu falei aqui funcionar você vai perceber que vai começar a ganhar dinheiro na internet ao mesmo tempo que reconhecimento e também visibilidade tá bom um forte abraço então e eu te espero na última aula até já tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandi estamos na última aula muito obrigado pela confiança muito obrigado por ter ficado comigo até aqui fico muito feliz por a gente ter tido esse momento aí de eu te mostrar as estratégias o caminho que funciona pra ganhar dinheiro na internet e como eu também eu não gosto muito daquele negócio de ser afiliado é a melhor opção ser prestar serviço é a melhor opção ser blogueiro é a melhor opção eu não gosto muito desse negócio de time sabe não faz sentido o nosso time é ganhar dinheiro a gente como empresário a gente como profissional a gente como autônomo a gente tem que ganhar dinheiro com o nosso negócio esse é o nosso time se falarem pra mim Victor olha tem esse caminho que tá dando mais certo eu não vou ter desapego nenhum em parar o que eu tô fazendo pra ir pra esse outro caminho ou então adicionar esse outro caminho ao que eu já venho fazendo entendeu então pra mim não existe muito isso por isso que eu falo ah mas SEO é melhor que isso qual que é melhor? tráfego paga o SEO faz os dois existe algum limite? não você pode fazer os dois então faça os dois publica conteúdo no YouTube e ao mesmo tempo que esse conteúdo no YouTube vai ter as revisitas pelo SEO por ranquear nas pesquisas você pode impulsionar ele com o YouTube Ads e aí você mostra pras pessoas que acompanham o seu segmento então você vai ganhar das duas frentes não tem problema então eu quis te mostrar nesse treinamento que não existe essa de melhor caminho existe o caminho que você mais gosta aquele caminho que você se sente mais confortável e vários que você pode estar utilizando ao mesmo tempo ah Vitor esse negócio de serviço não é comigo igual eu eu não gosto de serviço então eu te falei sobre aula particular consultoria mentoria sobre sobre frila só que eu não faço nenhum dos quatro porque pra mim não faz sentido nesse momento eu foco em produto meu negócio é ebook meu negócio é curso online então pra mim não faz sentido entendeu mas funciona só que eu beleza eu falei assim funciona mas eu não quero e a mesma coisa você pode ser que você não goste de produto você gosta de serviço você gosta de consultoria você gosta de mentoria você gosta do contato e não tem problema nenhum você fala Vitor esse negócio de escrever ebook não é pra mim esse negócio de gravar curso não é pra mim eu vou dar consultoria eu vou falar tá bom as estratégias mantêm a mesma você pode ganhar dinheiro de qualquer uma dessas maneiras que eu abordei aqui basta você escolher aquela que mais dá certo e aí o que muda de um negócio pequeno pra um negócio sério um negócio digital com muitos funcionários com crescimento acelerado é simplesmente a capacidade de você escalar o que vem dando certo então se você por exemplo achou a veia é o youtube youtube pra você é o caminho você tá com um milhão de inscritos lá você vê que você tá crescendo então você começa a investir você pega uma grana contrata um outro uma outra pessoa pra editar seus vídeos você começa a gravar mais você começa a fazer mais entrevistas começa a trabalhar marketing de omnichannel você começa a trabalhar em várias fontes de tráfego em várias em várias em várias maneiras de atingir outras pessoas mais pontos de contato você começa a enriquecer seu youtube com mais qualidade compre uma câmera melhor você começa a contratar pessoas pra produzir pautas pra você e aí você vai investindo ah não vitor youtube não deu certo pra mim não deu certo eu vou trabalhar como afiliado e aí você começa a investir em networking conhecer os melhores produtos pra você se afiliar você ter um relacionamento com os produtores pra você pegar as melhores ofertas então o que vai diferenciar um negócio embrionário pequeno de um negócio grande é a capacidade de focar no negócio embrionário você vai tentar várias coisas você vai ali tentar achar o caminho você vai oferecer diversos produtos você vai ter ebook vai ter curso vai ter várias coisas aí você descobre que não ebook eu tô rachando de vender então aí você escala você começa a vender mais ebook e aí o seu negócio cresce ah curso online dá muito trampo eu não gostei aí você larga curso online e começa a oferecer consultoria seu negócio cresce então o que eu vejo é num estado embrionário num estado pequeno a gente tenta muito a gente testa a gente vê o que funciona a gente dá oportunidade pra várias frentes a gente vai vendo o que rola um negócio sólido é aquele que já escolheu o caminho que já sabe o que fazer e ele se especializa em fazer aquilo com mais qualidade então esse o que eu vejo é que vai ser o segundo passo pra você você vai testar agora o que eu falei você vai testar vender ebook vai testar vender curso você vai testar consultoria aula particular você vai testar blog youtube instagram linkedin e algum desses vai dar certo e aí você vai pegar esses que deram certo vai fazer melhor vai fazer mais e aí o seu negócio vai explodir beleza? então é questão de paciência de disciplina de consistência porque as coisas vão dar certo é só questão de você focar não sair do caminho e fazer sempre com muita qualidade com muito carinho com muito amor tá bom? é isso então muito obrigado muito sucesso pra você e que a gente possa se ver em outras oportunidades ao longo do caminho um forte abraço e até logo tchau tchau